Boa, bora pra cima desse papo, então Eu não sei que tanto que vocês sabem Do que que é, o cara conta a verdade Meu Deus do céu O que que vai acontecer aqui? Na hora que tá rolando de arrancão, velho Mas olha que massa, né Você, Carlos Foi o cara mais citado aqui Até agora Sério, desde a primeira Inclusive o primeiro Entrevista que eu fiz com o Arthur Rezende Não sei se conhece um músico incrível, o Batera Incrível de BH Te citou, logo de cara Já te citou E eventualmente também Acho que o Cuca também te citou Pô, uma galera Falou, de vários dos Bateras Muito foda Prazer enorme te ter aqui Prazer enorme Muito foda E assim, pra vocês entenderem A ideia Isso é uma Começou com uma É uma pesquisa que eu tô fazendo Sobre prática Só que quando eu digo isso Não é Especificamente Fechado no assunto de prática Assim, é meio que Sobre todo o processo De desenvolvimento Daquele artista Daquele músico Ou daquele Cara do esporte Ou seja o que for Mas são as As coisas Que aconteceram As coisas que ele Usa Ou os hacks Que ele faz Pra chegar Onde ele chegou Ali, entende? Então E é interessante Que eu tenho Eu tenho entrevistado Grandes amigos Assim também E pessoas Obviamente pessoas Que eu admiro muito Mas muitas vezes Grandes amigos Ou pessoas que eu tive Pouco contato E que eu não Não tive a chance De poder sentar Pra trocar uma ideia E pra entender De onde que essa pessoa veio Como que foi A vida dela ali Como que ela construiu Aquela parada Como que ela virou ela Então Então é meio Sobre isso Assim Sem muita Não tem nenhuma restrição A gente pode falar Do que a gente quiser Assim Mas basicamente Eu busco Uma certa Linha cronológica Ali Pra poder Eventualmente Quando eu assistir Aquele de novo Pra trazer Pra um lugar mais Da pesquisa De análise De entender Aquela pessoa Um pouco melhor Assim É interessante ver Como que foram Ali os primeiros contatos Depois o desenvolvimento Daquilo Que tanto que essa pessoa Foi pra um lado acadêmico Ou não Igual a gente tava Conversando ali fora E desmistificando Um pouco isso também Porque muita gente Que tá assistindo Isso aqui Tem uma galera Tem galera de Gente de todos Os campos Assim Então Às vezes O cara tá assistindo A pessoa tá assistindo Com o intuito De tentar aprender Ou de tirar algo Pra ela Colocar ali na vida dela Pra desenvolver melhor Ou algo do tipo E É engraçado Porque muitas vezes Essa coisa do Do acadêmico Ela incomoda as pessoas Ela assusta um pouco Porque ela coloca Num lugar de academia Esse é o certo Pragmaticamente O ideal E como que você Se desenvolve mais E tudo mais Mas ao mesmo tempo Ao longo do processo Você vai meio que Desmistificando isso Porque igual a gente Tava conversando Ele fora agora há pouco A arte é muito mais ampla Que isso Não tem como Você encapsular Isso numa coisa Por mais que Obviamente a gente Entenda Que o processo Acadêmico É necessário Porque é Justamente uma forma De racionalizar Aquilo ali Pra poder passar Pra outras pessoas Que não necessariamente Tiveram aquele Aquele estalo Que pessoas Que tiveram isso Desde sempre De repente Já nasceu Com essa aptidão Ou dom Ou seja Como for Que a gente queira Colocar isso Tem pessoas Que tem essa facilidade Tem outras que não E as vezes O caminho Pra essa outra pessoa Que talvez não teve Essa facilidade É o caminho acadêmico Que vai desaguar Num lugar que é incrível Também Porque ela vai descobrir Outras coisas E tudo mais Então Não é o certo Ou errado Enfim Voltando Pro Que eu tava dizendo Pro começo Eu acho que é legal Falar um pouco Do começo Da sua história E esse começo Da história Não necessariamente Assim Do como você Começou a praticar Nada disso Isso é mais ali Qual que foi Seu primeiro Contato com música Que horas que você decidiu Sabe Escutar Ou escutou Algo diferente Ou o que te impactou Como que era Música dentro de casa Quando você era muito Mais novo E quando você tava Começando Assim A gente pode começar Por aí Eu acho É A história É difícil resumir Claro Nem precisa Por favor Veja bem O meu contato Hoje Fazendo Uma Retrospectiva Eu lembro Que Meu pai Meu pai Era alfaiate Ok Mas Ele gostava Muito de música Eu acho Que tudo Começou por aí Porque Uma época Nós éramos Três irmãos Mas o mais velho A partir dos quatro anos Foi morar com a madrinha Para facilitar a vida Do meu pai Que separou E ficou com três filhos E trabalhando em casa Como alfaiate Então Eu lembro Eu lembro que Meu irmão Do meio Eu sou o caçula Meu irmão Do meio O Zé Humberto Nós Ficávamos na sala Depois do jantar E meu pai Colocava músicas Para a gente A gente dormia Ouvindo música E meu pai Olha só Para aquela época Lá Em 1960 Por aí Mais ou menos É 63 64 Quando eu tinha Mais ou menos Nove anos É Talvez um pouco antes Tá difícil de lembrar Vai lá Vamos lá Mas aí Meu pai Ele tinha Um sistema De som Que na época Era revolucionário Tinha um hi-fi Isso é antes do estéreo Entendi É Então Ele ouvia A O rádio O rádio dele Ele sintonizava Na rádio nacional Para ouvir aquelas músicas Que ele gostava Os cantores da época E tudo Ele tinha um tocadisco Que na época Eu não sabia De mais ninguém Que tinha aquilo Era um tocadisco Inglês Eu nunca vou esquecer isso Garrard Que ele mandou Fazer uma gaveta Um Um Marceneiro Fez aquilo O amplificador Ele mandou Fazer Um valvulado Do jeito Que ele imaginava Tinha uma caixa Com um falante De 15 polegadas E um tweeter Em cima dessa caixa Era uma paulada O som E o velho gostava Tanto de música Que lá dentro da casa Lá onde a gente jantava Ele mandou Colocar uma caixinha de som Então na hora Que a gente Ele já tava fazendo isso A gente ia comer Ele ia lá Pá Ligava o som E sempre tinha um som Na casa Eu acho que tudo começou A música tava Sempre por ali Exato Agora O lado prático Mesmo Em relação a bateria Foi meu irmão mais velho Que já faleceu Faleceu em 2010 O Beto Eu comecei a dar um estalo Pra querer tocar Quando eu vi meu irmão tocar Mas não era só o meu irmão tocando Era o ambiente que se criava naquela época Sabe? Meu irmão foi o primeiro motoqueiro da cidade Meu irmão era um sucesso Onde que era isso? Em Maceió Eu sou de Maceió E aí Era um negócio Tinha um glamour Sabe? Imagina 1968 69 Aquele cara que chegava de moto Parecia o John Borne Era o cara Aquele colete sem camisa Pá Chegava O Beto chegou Pá Bom Era um acontecimento É Tinha uma história É Tinha um glamour Tinha um E eu ficava vidrado com aquilo Por isso, né? Nem necessariamente Pela Batera É, não A Batera veio depois Isso Quatro anos de diferença De idade, né? E virou o meu grande ídolo Então, resultado Eu comecei a colar nele Não só por isso Mas porque O divertimento Pra meu irmão Do meio Zé Humberto E eu Era O grande momento Era o final de semana Que a gente ia pra casa dele Que ele tinha aqueles brinquedos Que a gente não tinha Entendi Ele tinha bicicleta Que a gente não tinha Tinha uns carrinhos De empurrar Que Porra, ele já Separava um pra cada um Morava uma casa Tinha um quintal enorme A gente fica Bom, enfim Era um acontecimento Todo final de semana A primeira vez que eu vi TV Foi na casa de um amigo dele Entendi Sacou? Então tem toda uma história Naquele Sabe? Nesse ambiente Do início Sim Bom Em resumo Chegou uma hora Que eu comecei a pegar no pé dele Me ensina aí Me ensina aí Me ensina aí E ele Porra, sai pra lá Mas ele já ia nos bailes Os bailes que ele tocava Eu chegava junto Pra Puta Ficava Pô, meu irmão Meu irmão Quando chegava Aquele Porra Aquele Puta Caramba E eu Já fiquei Querendo Aquele sabor Como é que é isso Entendeu? Sim Bom, enfim Aí Um belo dia Eu ia nos ensaios Também Tinha um clube De futebol Lá em Maceió Clube de regatas Brasil Que tinha Uma sede Que acontecia Tinha uma boate E tinha uma churrascaria Ao lado Meu irmão Tocava na cesta Na churrascaria E sábado Era o baile E os ensaios Era numa casa Ficava aos fundos Eu sempre colava Perdi a aula Pra É Pra acompanhar os ensaios Foi assim Aí eu Quando eu ia pra casa Eu ficava pensando Como é que ele tocava Aquela música Aí eu via o disco Ou via no rádio Ou algo assim Tudo sem encostar É Não Eu ficava imaginando Como será isso Aí quando ele Passava Lá em casa Aí eu perguntava Ô Beto Aquela música Aí ficava batendo Com o pé O bumbo é aqui Eu uso não sei o que E ele Para Para Um belo dia No ensaio Acabou o ensaio Ele falou Chega aí É Senta aí Tá confortável? Eu falei Pô é Então tá bom Ó Nem sei o que é Tá confortável Eu vou mostrar Uma levada Pra você Tá Então levanta aí Sentou Ó Senta aí Deixa eu fechar Esse high hat Que não vai acontecer nada Eu não vou mexer Nesse daqui Comecei a catar milho Depois de meia hora Começou a pintar Um não sei o que Aí ele pegou uma guitarra E tocou Drive My Car Dos Beatles Mas não assim Regular Já dá Bom Aí bicho Aí Eu animei Animei Foi a única aula Que eu tive na vida É mesmo Nunca mais Tentei Então lá na frente Eventualmente Quando eu cheguei Em São Paulo Mas aí Aí que eu Larguei a escola Caramba Eu tava Eu era meio precoce Pra minha época Porque com Dezessete Dezesseis pra Dezessete anos Eu já estava No terceiro colegial Que hoje corresponde A quinta Sexta Oitava série Não Terceiro colegial É o último ano Na verdade Terceiro É o ensino básico Ah tá Indo pro vestibular É isso mesmo É o último ano da escola Os caras na escola Eram muito mais velhos Que eu Muito bem A minha escolaridade toda Foi Nada Excepcional Mas eu Nunca perdi um ano Perdi Justo o último Entendi Porque já Nessa hora Eu ia pro ensaio Ia nos baile Chegava em casa Quatro horas da manhã Aí não acordava Pra ir pra escola Meu pai já começou A ficar puto Porque porra Tinha um dilema familiar É no meu início É Isso faz parte do processo Não tem como negar isso Uhum Tinha um irmão O Zé Humberto Que tá lá em Maceió Queridão Que sempre apoiou Uma figuraça Só que aquele caminho Straight É o cara que Pá Que não teve preparação Pra vestibular Ele saiu do último ano Da escola Já pém Já foi um cara Super bem colocado Engenheiro Nossa Sim Isso é uma referência Pro meu pai O outro é o maluco Uhum Completamente desencapado Não caçula Não 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 vá por Olha o seu irmão Olha o seu irmão Olha aqui o caminho Esse aqui não Esse aqui E eu Ah E agora O que é que eu faço Bom enfim Aí bicho Eu comecei a A A frequentar De tal maneira Que uma hora Eu substituía Meu irmão Nos ensaios Entendi Porque ele não gostava De ensaiar Sabe aquele cara Ele ouvia uma música Uma vez Sentava e tocava Era muito fácil Pra ele né Ia Não tinha Não tinha um nível De complexidade Como hoje a gente A gente vê habitualmente Era um negócio Era música Que tocava no rádio É isso que eu ia te perguntar Qual que era esse ambiente musical Assim O que que eram essas coisas Que vocês estavam Daquela época Olha só O Eu lembro que em 1970 Foi quando eu comecei a tocar Profissionalmente né Foi a primeira banda Eu lembro É É Nunca vou esquecer Esse ano Porque foi Aquela Aquela Copa do Mundo Que foi aquela Reviravolta Foi 1970 Foi Brasil México Que negócio Justo durante a Copa Eram os ensaios Pra banda Que eu ia começar a tocar Tinha um cantor Na banda Que tinha morado No Rio de Janeiro E chegou em Maceió Cheio de discos de vinil As nossas informações Demoravam muito Sim Não tinha TV Imagina O ambiente Que você Começando a tocar Hoje Se fizer um paralelo Com o que acontecia Naquela época Nossa senhora É Bicho A gente tinha o rádio As músicas que tocavam Os sucessos da época Eram músicas italianas Jovem Guarda Que foi quando eu comecei a tocar O que Hoje Por exemplo Quando a gente Teve um bate-papo Logo Quando o meu retorno Pra São Paulo Em 2018 Que teve um bate-papo Com os bateras E os garotos falam Não Comecei a tocar Ouvindo com o Train Charlie Parker Cara Eu via Renato Seu Blue Caps Fever As bandas da época Que faziam sucesso Roberto Carlos Vanderlei Cardoso Que viu Outro dia Os caras estão fazendo Uma coisa engraçada Pra caramba Daqui a pouco Vão fazer comigo As pessoas Quando começaram E como estão agora Todos despencando Aí fica mostrando Aquele mancha Puta Que o Vanderlei Cardoso Porra Era fã Rony Vom Era o que eu ouvia Então basicamente O que você está falando Era muita coisa Que vinha pelo rádio Uma coisa ou outra Da televisão De vez em quando É E de vez em quando Aparecia algo Muito especial Por exemplo Chicago Teve uma banda Que como tinha metadeu Mas aí Nós tocavamos duas músicas De uma banda Que porra Que fez um sucesso Na década de 70 80 Chicago Que existe até hoje Aliás Teve um brasileiro Nessa banda O percussionista Aí a banda do meu irmão Tempos depois Quando eu substituí o meu irmão Numa banda Que tinha o Djavan junto Também é de lá Tinha uma música Tinha uma música De uma De uma De uma super banda Da época do Chicago É Tinha uma música Que Essa música Deu um trabalho Deu um trabalho Desde o primeiro acorde É Blood Sweet and Tears E a música Chamava Spinning Wheel Bicho Rolou Uma aposta O Djavan Com o Zelino Que era o cara Que tocava trompete E cantava na banda Com o primeiro Fá Tá 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 Lance do caralho De tocar E bicho Mas o primeiro acorde Os caras Apostam o meu anel Esse aqui é um acorde Não sei o que Esse é um acorde Suiz Não Suiz Ele não conhecia Eu não Era um Um sete e quatro Qualquer Corra Mas era assim Agora Onde se ouvia isso Numa purrinhola de plástico Desse tamaninho assim Que os caras colocavam E ouvia aquilo Pra aprender a música Era assim que funcionava Não tinha partitura Depois Na terceira banda Que eu toquei Lá em Maceió Tinha Trompete de sax Esses Escreviam Né Aí um dia Eu perguntei pro trumpetista Assim Só pra Colorir o papo Ô Eduardo Como é que esse negócio De leitura Pô Essas notinhas Não sei o que Ele falou Você sabe escrever Uma carta Eu falei É Eu sei Então Quando você escreve Uma carta Não vai ter alguém Que vai ler É que é a mesma coisa Alguém escreveu Essas notinhas Que tem aqui Tudo tem sentido Então Então Isso é muito fácil Ah é Tá bom Deixa eu ir pra lá O cara Esse assunto Não me interessa Então foi assim Em Maceió Pra resumir Esse início Em Maceió Eu toquei em 3 4 bandas Profissionalmente A partir de 1970 71 72 73 Eu já rapeei fora Ok Tá Então Naquela época Funcionava assim Em Maceió Todos os clubes Os 4 Clubes Mais conhecidos Cada clube Tinha uma banda Era como se fosse Funcionários Do clube A gente tocava No final de semana Normalmente Não podia frequentar O clube Porque Nós eram É A gente entra É Entra pela entrada De serviço Tá bom Tinha esse negócio Mas Foram Foram 4 anos Que eu atuei Tocando baile Né E daí O prosseguimento Disso aí É que é um assunto Que é um hiato Musicalmente Pra mim Porque eu saí De Maceió Em 73 Pra parar De tocar Por causa Daquele A pressão Familiar Eu querendo Agradar Meu pai Eu não tinha Certeza Se eu queria Ser músico Porque A contrapartida Pra nós Financeiramente É O que a gente Ganhava Não justificava A não ser Entrar como Maluco mesmo Como meu irmão Mais velho Sim Ele não dependia Daquilo Ele tinha Uma ajuda Da madrinha E Ele podia Ter Ele podia Se divertir A vontade Não era só O lance Profissional Não tinha Escola de música Nada As nossas referências Eram zero Com relação Ao que acontece Hoje Então Resultado Era um negócio Que porra E chegou 73 Já tinha perdido Um vestibular Já tinha perdido O segundo Vestibular Já não sabia O que fazer E aquela pressão E não sei o que E já não tava Tocando mais Foi pra Recife Fazer um curso De nutrição Graças a uma namorada Que falou assim Esse curso Não tinha em Maceió E eu queria Sair da aba Do meu pai Tava me incomodando Aquilo Sim Porque eu tive Você tava sentindo Muita pressão É E eu tive o gostinho De ganhar um dinheiro Não Que desse pra pagar Um aluguel Nada disso Mas comprar minha roupa Sim O seu dinheiro Tenho um presente Pro meu pai Comprei um jogo De pneus Pro carro dele Né Sim Aí Porra Aquilo me animou Mas ainda não era Eu não tinha certeza Porque o ambiente Não me levava pra isso Normalmente As pessoas que tocavam Junto Na minha época Em Maceió Exceto o meu irmão Todos tinham outra coisa Pra fazer Um tava estudando Engenharia O outro tava estudando Não sei o que Arquitetura Não sei o que E aquilo era um hobby Então toda referência Que você tinha Até das pessoas Que estavam Dando certo Entre aspas A música Era um hobby Era um hobby E a coisa delas Mesmo Era outra coisa E assim foi o caminho Pra Recife Aí eu fui pra Recife Aí junto com os amigos Né Pra dividir um espaço Muito bem Aí Fiquei mais ou menos Dois anos e meio Sem tocar Voltei a tocar Em João Pessoa E aí Começou uma outra história Porque O meu retorno Pra música Foi através De uma carta Não tinha telefone Telefone fixo Da época Gostava um carro Era muito caro Era muito caro A nossa comunicação De cidade Pra cidade Era carta Aí escrevi Pra um cara Da primeira banda Como amador Que eu participei Não como profissional Um pouco antes Aí por volta De 69 Uma banda Que só tinha garotos E era o mais velho Esse cara Tinha três bandas Dono de banda De baile Era isso Existia esse tipo De empresário Entendeu Então Escrevi pra esse cara E falei Que queria tocar Que eu não aguentava mais Tocar em cima Da minha mala Com a caixa de fósforo Porque morava Junto comigo Um malagoano Muito bom Guitarrista Violonista Que tá no Rio Chamou João Lira Que é um cara Que toca Todo mundo Já gravou Com muita gente Aí E é um cara Que chegou no Rio Depois de mim Mas já Já chegou Pra ficar Então Ele tocava muito bem Violon E eu ficava Acompanhando o João Naquela Meu Deus do céu E agora Eu queria Pôr uma banda Bom, enfim Voltei a tocar João Pessoa Mas é que Esses dois Então você foi Pra fazer nutrição E não ficou Com o custodo Não O assunto Nutrição Não foi vocação Foi pra sair Da aba Sim, com certeza Então eu entrei Junto com a minha namorada Ela foi pra casa Da tia E eu fui morar Com quatro amigos Né E aí É Eu Cheguei perdidasso Achei interessante O primeiro ano Por exemplo Que era todo mundo junto Na área de Saúde Medicina Biologia Química Não sei o que Papapá E nutrição Tava no meio Da que é balaio Foi interessante Esse ano Mas aí Quando Segundo ano Vai direto pro curso Pô, só tinha mulher Na minha turma Eu deslocado pra caramba E na festa Com sanduíche Porque eu tava com a namorada Do lado Aí, bicho E ficou aquele negócio Hoje eu gosto De ir pra cozinha Mas nada a ver com aquilo Que passou Sim, claro Com aquela nutrição Ali Nasceu Dimas Sedícia II Nome bonito O Dimas saiu de Recife Conheci ele em João Pessoa Mas ele de Recife Ele ia pra lá Só no conservatório Dar uma aula por semana Então Ele ficou 20 anos Fora do Brasil Foi pra França Com a companhia de dança Ficou por lá Voltou tocando Percussão Sinfônica E baixo Aí Quando eu voltei a tocar Que era um pianista O Fernando Aranha Lá em João Pessoa O Fernando falou Olha, tem um cara Você não falou Que iria aprender a tocar Aprender a ler música Então Tem um professor aí Que chegou no conservatório Dar uma aula por semana Quer conhecer Eu falei Claro Fui lá Ele falou Pois não Aqui não tem assunto bateria Não mexo mais com isso Mas leitura Tive quatro aulas com esse cara Na quarta aula Ele me fez chorar Entendeu Porque ele falou Você é burro Olha aqui Música Música Olha o nível da didática A música é matemática A música é matemática Você sabe somar Subtrair Dividir Porra Caralho Ele Bom, enfim Vinte anos depois Ele falou Que o meu A quarta aula Ele sacou Que eu tava indo rápido E ele não queria incentivar Sabe o Weeplech? Aquela onda Entendi O dia da moral É Vinte anos depois Quando ele me requisitou Em Brasília Eu fui lá Dar um curso de batela Naquele curso Que tem lá Anualmente Encontrei com ele Em noventa Em dois mil E Dois mil e sete Eu acho E ele falou assim Carlinhos É Olha ele dando aula Eu dando aula de batela Ele dando aula de big band Pra Pra Jazz E Frevo Aí Ele falou Olha O meu compromisso Lá naquela ocasião Era a tarde Duas Turmas De duas Às Três e meia E de quatro Às seis Aí É Ou quatro, cinco e meia Sei lá Eram duas Duas aulas Que eu tinha que dar Durante a tarde Aí ele falou Como é que tá a sua manhã Isso no segundo dia Lá em Brasília Isso durou Quinze, oito dias Ele falou É Preciso de você amanhã Às oito e meia da manhã Na minha sala Os meninos não sabem tocar Nem jazz, nem frevo Então chega lá Tá bom Aí A partir daí Eu começava Às oito e meia da manhã E até às seis da tarde Direto Comia por ali mesmo Mas Eu tava feliz da vida Porque era um ambiente de escola Como eu nunca fui à escola Hoje Por exemplo Eu frequento a escola Do Giba Faveri Que porra É Me disponibilizou uma sala Eu vou lá pra praticar E tudo Ele tá sendo modesto Porque na verdade Tem uma sala Com o nome dele na escola Com essa figura Só isso Aí ele acha Que ele tem o direito De usar a sala Mas é que a sala Tem o nome dele Entendi Então Então aí O Dimas Depois dessa Essa quarta aula Ele falou Vem cá Você mora no Recife Por que você tá tendo aula Comigo aqui Vai ter aula lá Vou te apresentar Um amigo Que toca comigo na sinfônica O Geraldo Preto Você vai continuar com ele Porque não tem sentido Você estudar comigo aqui Aí você já vem No final de semana Tem que voltar No domingo à noite Fica na segunda-feira Pra ter uma aula comigo E vem cá Essa história lá Desse curso de nutrição Isso é vocação Eu falei Então para com essa porra Entendi Chamou na lata Você quer ser músico Então entra de cabeça Vem cá Conhece o hotel tal 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 Sim conheço Quem é que você conhece De músico do Recife Ninguém Como assim porra Olha aqui Tem carteirinha de músico Eu falei tem A minha carteira é de 74 Isso era 76 Ele falou Vou te indicar Três lugares Pra você Que tem trio Tocando Dê a carinha A tapa Apresenta sua carteirinha E fala que fui eu Que indiquei Pode falar aí meu nome Professor Dimas Pá não sei o que E assim foi Aí eu comecei A me apresentar Para as pessoas E conhecer os músicos Do Recife Graças Ao Chicotada Chicotada Sim Aí começou Um outro caminho Aí É Fazendo um corte Na história Senão a gente vai ficar Aqui até O carnaval Deixa esse trampo Ele de topo É Olha o Léo ali Olha o Léo Sofrendo ali Meu segundo Meu segundo Professor Geraldo Preto Depois de dois meses Nossas aulas Era assim Eu ia para a faculdade Para fazer lá O cursinho de nutrição Enrolar né Aí Meio dia Eu vinha para o Teatro Santo Isabel Conhece Recife? Foi um pouco Sabe o Teatro Santo Isabel? Foi algumas vezes Ali a sinfônica ensaiava E o Geraldo Tocava caixa Tocava percussão né O Dimas Tocava só tímpanos Na orquestra E aí ele parou Já não tinha mais assunto comigo Eu não queria mais saber de mim O Geraldo vai tomar conta Dois meses de aula O Geraldo falou As nossas aulas Era um cubo de madeira Par de baquetes E livros de caixa Não tinha instrumento Aliás eu não tinha instrumento Na época Aliás eu comprei Meu primeiro instrumento Depois de 16 anos de estrada Meu primeiro Nossa Direitinho Bonitinho né Tá bom Aí Era assim as nossas aulas Chegou uma hora Que ele falou Olha aqui Chega desse negócio De pá 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 Vou te apresentar Na banda de música Para você fazer um estágio Tá bom E lá na sinfônica Você pode ir chegando também Informalmente Você tá fazendo Estágio nos dois Fica acompanhando a gente Aí que eu larguei a escola O negócio de nutrição Aí ficava o tempo inteiro Por ali Pá E a sinfônica de manhã E a banda de música A tarde Aí Eu ficava ao lado Do seu Antônio Que tava Em vez de se aposentar Não secando o lugar dele É que O lugar Que mais me atraía Era a caixa Eu falei isso Como o nosso assunto Era com livro de caixa Eu ficava ao lado Do seu Antônio Seu Antônio Tinha uma particularidade Ele tocava Numa caixa veril Que era Uma coisa horrorosa A esteira Era a corda De guitarra Sabe Sim Mas o som Que aquele velho Tirava daquela caixa Era um negócio Do outro mundo Tinha uma coisa Eles falavam assim Seu Antônio Rasga a seda Seu Antônio Rasga O cara quando rufava Não tinha interrupção Era um negócio Tudo soava bem Com aquela baqueta Qualquer nota Cada um De um peso Não tinha esse negócio E ele pegava E ele pegava a baqueta Assim E eu não sabia Como funciona E tudo funcionava Bom Chegou uma hora Durante o meu estágio Que ele aposentou Alguém assumiu a caixa E eu estou por ali Até que um dia O maestro Mestre Albuquerque Que era um Um reformado Da aeronáutica Falou Menino Chega aí Você vai ser efetivado Na banda A partir da próxima semana Seu contrato Já está Pronto E Só que tem uma recomendação Esse papo Poderia dizer Só ele 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 teve que me chamar Na frente da banda Para falar isso Olha aqui Vai cortar esse cabelinho E tirar a barba O regime aqui É militar Tá bom E vou contar Uma historinha Por que disso Eu já Na minha outra gestão Tinha um músico aqui Super talentoso Que Usava umas roupas Esquisitas Coloridas Cabelão E eu sempre Falando pra ele Tome jeito de homem Entendi E ele com aqueles Que parecia um vestido Aquele negócio Excluído Muito talentoso Mas era rebelde Era rebelde Até que uma hora Ele foi pra América Era o Naná Entendi Só isso Aí resultaram Passou Eu conheci o Naná No Recife Quando ele voltou Ele foi no show Do Djavan Aí Me apresentaram Pra ele E ele falou Você Que ele tá no meu lugar Que demais Então Jean Se eu posso dizer Que tive uma escola Foi essa banda De música Porque ali Eu fiquei Menos de um ano Isso era 77 Eu entrei 76 77 Quando entrou De férias Aquele recesso Que a banda Era da prefeitura A banda municipal Mas antes de seguir Eu tenho que falar Que ali foi a minha Emancipação Porque quando eu fui Contratado Meu pai viajava Periodicamente Pra Recife Pra comprar aviamentos De alfaiate Em Maceió Não tinha Ele tinha que ir No Recife Numa dessas viagens Ele sempre Me chamava Pra ajudá-lo Ele ia sempre sozinho Aí Numa dessas Eu falei Senhor João Eu queria conversar Um negócio Com o senhor Pois não Chefe Meu pai me chamava De chefe Pois não Então tá Na hora do almoço Fomos pra loja Ele fez Peças Aviamentos Não sei o que Vamos almoçar Aí Eu falei Senhor João Olha só Vou ficar devendo Aquele Aquele diploma Mas Acabei Eu não tinha contado Pra ele Acabei de se contratar Agora sou músico Da banda municipal Do Recife A partir de agora Eu posso andar Com as minhas pernas Posso pagar Meu aluguel E posso seguir Adiante Aí ele virou Pra mim E eu esperando Uma bronca É isso mesmo Que você quer Chefe Eu falei É Então siga Falou mais nada Então o diploma Que eu apresentei Pro meu pai Algum tempo depois Além desse Foi um show Com a Gal Costa Que foi o único Que eu passei Mas passei com vários Mas foi o único Que ele foi Isso foi por volta De 85 86 Quase 10 anos Depois desse E ele foi lá Feliz da vida Tem fotos dele Com a primeira revista Que eu apareci E por aí Ele relaxou Quanto a isso Sim Então o tempo passou Ele aprendeu A conviver com isso E eu também Porque porra Aquele sufoco Daqueles 4 anos De como que eu vou Falar com meu pai Como que De repente As coisas O universo conspirou Eu tinha uma situação Que poderia justificar Ali eu me tornei Música Entendeu Então esse foi O início de verdade Aí veio uma etapa Depois da banda Que veio Aí eu vim pra cá Pra São Paulo E aí começou Uma outra história Mas então Nesse momento Muito simbólico Foi também De fato Essa emancipação Foi o momento Que você tirou A mochila De peso De tipo assim Agora eu estou Fichado Agora eu tenho uma Tinha uma coisa profissional Muito forte Foi uma Eu acho que É uma coisa Que eu falei Pro meu pai Tem pouco tempo Ele foi Espera um segundo Deixa eu parar Fita Troquei a fita Fala aí Desculpa Tem uma coisa Do meu pai Que eu acho interessante Que ele seguiu O meio do caminho Entre os dois irmãos Meu tio era muito louco E músico Enfim Teve a história dele E meu tio Beto E meu tio Zé Humberto do meio Teve um A cartilha Certinha Da época Eu acho que Foi interessante Essa história Porque Daí ele conseguiu Um meio termo Totalmente Ele conseguiu Mais profissional Tinha uma coisa De Tinha um salário Que caía Tinha uma coisa mais É Existiu uma importância Pelo jeito Que ele tá contando Também pra ele Que parece que ele tirou Dessas duas histórias Que ele tava vendo Aquilo acontecer E era importante Pra ele Que se fosse Pra seguir Essa carreira de músico Que fosse uma coisa Que tivesse Esse respaldo Que fosse essa coisa Profissional Inclusive Pra ele dar Essa notícia Pro meu avô Tinha que ter Essa coisa Olha o tempo Que demorou isso Que doideira Foi Por um lado As novidades Acontecendo Esse negócio Da banda Municipal Lá Não sei o que E eu Começando a tocar Comecei a ter contato Com o Jazz Nesse período Com o Bossa Nova Eu não sabia nada De Bossa Nova No período Que eu voltei A tocar em João Pessoa Esse pianista Que eu tocava com ele De vez em quando Tinha uns amigos dele Que viajavam Pra São Paulo Que vinham pra cá Pra São Paulo E que voltavam Pra lá Cheios de novidade E eu lembro De uma vez Era um juiz Que tinha uma ceia De 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 Vinil Que era um negócio Sensacional Parecia uma loja Aquele negócio Tudo Separado por nome Sabe Um dia Esse cara Telefonou Nós tocavamos Num parque Que chama Parque Arruda Câmara Lá em João Pessoa Na hora do almoço No domingo A gente tocava Numa boate No sábado E no domingo Era o almoço Um belo dia É Houve uma festa Numa segunda-feira E eu fiquei lá Em João Pessoa Pra tocar Num aniversário E um desses amigos De ele Esse juiz Ligou Daqui de São Paulo De uma casa Que chamava Opus 2004 E com o telefone Assim pra gente ouvir Aquela filhinha Era um trio Aí o pianista Carlinhos Vem cá Wilson Vem cá Vem ouvir isso aqui Era uma big band E aquela sonzeira Rolando Eu não entendia nada Era o Nelson Aires Nelson Aires Big band Aqui em São Paulo Aliás quando eu cheguei Em 77 Foi o primeiro lugar Que eu fui Foi No Opus 2004 Não por acaso Pra ver o Nelson Aires Que isso começou Lá em João Pessoa Lá em 76 Lá em 75 Mais ou menos Então Olha a história Eu começo a falar De uma coisa Muito O filme Começa a rodar Legal demais Eu vou lembrando Às vezes eu misturo Não tem problema algum Mas então Aí O caminho de São Paulo Esse negócio familiar Deixa eu abrir Um parênteses aqui O negócio É tão legal Esse negócio Do meu assunto familiar Que até hoje Meu irmão Zé Humberto Continua sendo Uma referência Pra mim Se eu tiver perdido Ele é um norte Pra mim Entendeu Como ser humano Como pessoa Como comportamento Como convívio social Meu irmão Um cara muito cuidadoso E às vezes Eu fico até Um pouco incomodado Porque às vezes Ele age como meu pai E só dois anos Mais velho que eu Então esse contato É super importante Eu acho que isso Vai continuar Até quando der Entendeu Então A vinda pra São Paulo É outra coisa pitoresca Porque não foi programado A minha vinda Pra São Paulo Eu vim pra São Paulo Pra ficar uma semana Pra É Uma casa de uma amiga O meu filho mais velho Tiago Tiago tem um irmãozão Um pouquinho mais velho Que ele Tá com 46 Agora Eu já tinha casado Lá no Recife Então eu vim do Recife Pra São Paulo Pra ficar na casa De uma amiga Nossa amiga Que tinha morado Conosco lá em Recife E viemos pra ficar uma semana Pra convite dela Vem conhecer São Paulo Ah então Foi a primeira vez É Eu não conhecia São Paulo Porra Uma semana em São Paulo Beleza Então Aí É A minha ex É a mãe do meu filho Mais velho O João tinha Um pouco mais de um ano De idade Aí Como é que a gente vai Pra São Paulo Ela falou Tem um plano Eu falei Ela falou Vamos casar Eu falei Vamos casar Nem que a gente fala Casar Casar Assinar Negócio de papel Não sei o que Já tinha filho Já tava tudo lindo Estamos casados já Ela falou Não mas aí a gente roda o chapéu Pra ir pra São Paulo Resultado Olha que ideia Aconteceu o casamento Na igreja de Boa Viagem Lá no Recife Veio meu pai A família de Maceió A família dela Em nove Aí todo mundo Compareceu Aí Olha só Passagem de ônibus Recife Mas não era aquele ônibus Como tem hoje Era Era um pau de arara Mesmo Era um semileito 48 horas Só que compramos O retorno Como ela tinha um irmão Militar No Rio Nós viríamos Pra São Paulo Uma semana Rio de Janeiro Pra ficar uns dois Três dias Daí Avião Aí Financiamos Os bilhetes Em dez Parcelas Sim Trabalho Fudido Tá bom Aí Vim pra São Paulo Tá bom A programação Era pra ficar Era pra ficar dez Doze dias E volta pra casa Aí eu ia voltar O meu assunto lá Com a banda Que tava de férias Resultado Primeira saída Em São Paulo Nelson Aires Dia seguinte Hector Custita Quinteto Dia seguinte São Paulo Dixieland Semana Semana Lá na casa Falou que você Batera Que era o William Caran Super batera Depois sofreu Um acidente Bom Ele teve problema Pra tocar Depois Tô tocando Percussão Não sei o que Tá em Lisboa Hoje Aí vi aquilo Aí me apresentei Aí o William Foi muito generoso Falou Pô, você tá vindo Do Recife Falei Eu sou de Maceió Mas eu vim do Recife Aí Isso Entre um set e outro Aí Pra tomar coragem Pra falar com o cara Foi um absurdo Mas enfim Aí ele falou Pô, Recife Que lugar maravilhoso Vai ficar em São Paulo Eu falei Não Vou embora Na próxima segunda Ou no domingo Sei lá Aí ele falou Pô, muito bem Vem cá Você Você toca numa banda de música Lá no Recife Falei Então você conhece o maestro Duda Eu falei Sim, conheço já De vez em quando A gente faz uns trabalhos lá com ele Segundo set Nós vamos tocar a música dele Em homenagem a ele Duda do Frevo Quer tocar? Falei Não 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 Tocar não Não, não Eu só quero ouvir Não, não, não Bicho Aí Foi aquela noite maravilhosa Bom Final de semana Resumindo a história Eu tinha que me despedir do Demetrio Que por causa dele Eu fui todos os dias Na mesma casa Não fui em outro lugar Tá bom Liguei na sexta-feira pra ele Demetrio Olha só Tô indo embora Na segunda-feira E queria me despedir Te dar um abraço E agradecer A semana maravilhosa que eu tive Eu só vi Não consigo dormir com o que eu vi E ouvi Ele falou Olha aqui Carlinho Só tem um jeito É Amanhã Era sábado Eu estou na TVS Lá no Programa de Calouros Do Silvio Santos É Você topa ir lá É oito horas da manhã Eu falei Claro Vou lá Então Vai conhecer Uns pernambucanos Lá na orquestra Programa de Calouros Tinha uma puta De uma banda Que pouca gente sabe disso Tá bom Aí Fui lá Aí eu falei Como eu te reconheço Ele falou Sou o único careca da banda Legal Fui lá Me identifiquei Entrei Cheguei na sala de ensaio Depois de muito tempo Aí Coro comendo lá Os calouros Ensaindo Não sei o que Aí eu Sinalizei Aí ele Tinha o saxofone Cali Guarda aí Tá bom Aí deu aquele break Do café Padaria ao lado Aí ele foi me apresentando Sim Os caras Olha Esse aqui é o Bill Trombone Esse aqui é não sei o que Esse aqui é o capitão Os caras do Recife E os paulistas E cariocas Todo mundo da banda Ainda nova Tinha uns 14 na banda Aí me apresentou Bira Bira baixista Que era o baixista do jogo Que Pôs a mão no meu ombro E falou Vem cá Carlinhos Você vai ficar em São Paulo Eu falei Não Eu vou embora Segunda-feira Vim me despedir do Demetrio Ele falou Pois é Rapaz Olha só Eu tô reorganizando Uma banda E o nosso batera Tá no beco Era uma casa de show Aqui em São Paulo E ele não vai poder Porra Que pena Nossa O cara não me conhecia Ou seja O cara não me conhecia Olha o universo Como é que é E o cara não tinha a mínima ideia Como eu tocava Ele Fui apresentado Naquele momento É Aí ele falou O que é que você vai fazer Hoje à noite Eu falei Tenho nada Então vou te dar o endereço E você Quando chega lá Fala que Você é meu convidado Tá É a Catedral do Samba Fica na Rua Barbosa Papapá Tem lá Você vai conhecer Pelo menos uns 15 músicos Porque tem 3 trios na casa E eu toco A meia noite O show do Wilson Simonal Eu falei Porra Que legal Tá bom Aí fui lá Vai ficar mais um dia É Isso Aquela puta confusão Músico entrando e saindo E ele vai apresentando Todo mundo Pá não sei o que Aí chegou uma hora Que ele me apresentou Toninho Semifusa Era o Batera Do Jair Rodrigues Sim Já imagina por causa O que é o motivo do apelido Sim Aí ele falou Olha Quer dar uma cancha Eu falei Não Não podia entrar na casa A gente tava O camarim O recinto dos músicos Era fora da casa É como uma Verdícula Vamos dizer assim Sim Pra você entrar na casa Entrava pelo palco Aí ele falou Vai lá Dar uma canja Porra Cantora Vandeca Super legal Os caras da banda Aí não teve tempo Pra apresentação Ele me empurrou No palco Aí eu sentei Na batera Bicho Aí era o Luiz Ramos Perdi o contato Eu tinha uma adoração Pelo som do piano Fender E nunca tinha visto Um de perto Lá no Recife Não tinha piano Fender Tinha órgão Sim Ou piano Acústico Ou órgão Não tinha piano Fender Quando o cara Deu o primeiro acorde Aquele era a parede Do palco Eu vi A lágrima pingou Porque Cara Sim Porra Eu tô ouvindo Um piano Fender Aí rolou Aquele sambete Troquei duas Muitas Saí correndo Aí Porra Legal Legal Quando acabou Aquilo Quatro horas da manhã Ele falou Vamos ali comigo E aí agradeceu o Bira Eu falei Bira Porra Muito obrigado Ele falou Você viaja Conta segunda Vai almoçar lá em casa amanhã Me deu o endereço dele Tá bom Aí Combinamos Fui embora Aí o O semifuso falou Vão ali comigo Ao palão Entravam ao palão Foi Barbosa Direto pro lago do Arote Aí Uma casa que chamava É Stardust Era O pai do Do Lenin Um guitarrista É Que ficou muito conhecido Na década de 70 Ele gravou com todo mundo Com Caetano Gil Não sei o que Era o guitarrista da época Ele deu uma Uma viajada Lenny Gordon Lenny Gordon E o pai dele Tinha uma casa Essa Stardust Aí O semifuso Me apresentando Aos músicos da casa De repente Sai aquele França Num batera Ele falou Porra Prazer Carlinhos Do Recife Porra Legal Quer fazer aqui Terça-feira Foi aí que eu fiquei Em São Paulo Que doideira Aí falei Aí falei pra minha ex Assim Olha aqui Volta Vende tudo E vai pra casa Da tua irmã E aguarda Resumo né Porque Por detalhes A gente passa Por cima Três meses Depois Ela estava Aqui Com o João E a vida Seguiu Eu morando No edifício Copan Sério No vigésimo Quarto andar Sério mesmo Hoje eu moro No nono Eu não posso chegar Tem uma varandinha Onde eu moro Eu tenho vertigem Eu tenho problema Com a altura Imagina Vigésimo Quarto Já tinha um armário Já joguei na janela Vigésimo Quarto No way Aí Tudo começou A história Em São Paulo Que foi Entre 77 80 81 Boate Foi a meu Primeiro Minha chegada Em São Paulo Foi uma boate Atrás da outra Porque aquela sub Que eu fiz Por França Lá na casa Do pai Do Lênin Abriu porta Começou Um buchicho Olha Tem um cara Do Recife Tudo Tudo foi abrindo Portas Então Foi catedral Do samba Pierrot Aí pintou Um dia Aí por volta De 79 Para 80 Toninho Semefuso Chegou para mim E falou Vem cá Ali no No Ópera Cabaré Os carros Estão querendo um batera Eu viajo Com o Jair Não pode Não pode mandar sub E depois Esse negócio de leitura Não estou afim não Quer Fiquei dois anos Nessa casa Foi a segunda escola Porque era banda de baile Para dança E não tinha ensaios Os ensaios Eram tocando Nossa Ou às vezes Quando tinha uma encrenca Tinha um maestro branco Que fazia parte Dessa banda O regente Chamava Elcio Álvares E o branco Fazia arranjo Também Além do maestro O maestro branco Tocando trompete Às vezes Pintavam uma 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 encrenca Spen Do Tico Ea Tinha um arranjo Aí quando acabava A noitada A gente dava uma passada No final da noite Era aí Se era para ter um ensaio Era aí Nesse horário Não tinha Não tinha possibilidade De reunir todo mundo Eu tinha 14 na banda Para ensaio Era complicado Então Foi outra escola Fiquei dois anos Nesse lugar Sem Sem mandar subir E esse papo da leitura Como é que Como é que funcionava Você já tinha Você conseguia ler O papo da leitura Veio daquela banda Lá no Recife Entendi Quando eu encarei Ali você criou então É Quando eu ataquei Nessa banda Entre 79 80 E 81 Ali foi a minha prática Para Ok E daí Quando eu parei Nessa casa É Um dia O Bira Eu continuei em contato Com o Bira Sempre frequentava A casa dele No final de semana Vamos almoçar E ao Zenir Aliás estou devendo Uma visita para o Zenir Ao Zenir Uma baiana Que fazia uma comida Maravilhosa E a gente ficava Ouvindo música A tarde inteira O Bira gostava Muito disso E porra E nessa O nosso contato Continuou Até que um dia Ele falou Carlinhos Olha só O Miltinho O Miltinho Aquele batera Que tocava no Jô Também Tocava lá No programa Da televisão Lá no Programa de Caluso Lá do Silvio Santos E estava precisando De um sub Ele ia entrar Era de juiz de fora Ia de férias Ele precisava De um sub Para fazer A televisão E o Oba Oba Que era uma casa Que tinha na Paulista De um cara Que chamava Sargentelli Que não é da época De vocês Que era um show Das mulatas Fiz um mês também Era orquestra também Tudo isso Tinha leitura Então Para fazer um sub O maestro Zezinho Na época Falou Bira tudo bem Mas eu não conheço o garoto Traz ele aí Para fazer um teste Aí eu fui fazer o teste Para 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 fazer o sub Aí fui lá No lugar que eu tinha Ido lá Para me despedir Do Demetrio Mesma salinha Tudo igualzinha Mesma banda Só que dessa vez Eu estava ali Para fazer um teste Meu amigo Foi Suor nas mãos Sim E porra Eu nervoso Para caramba Chegou uma hora Que o maestro Levantou a mão E falou Trezentos e não sei o que Aí A pasta da bateria Era um catatal assim Eu não conseguia achar O trezentos e tal Que ele falou A música E o cara Já está aqui Aí o Miltinho Falou Calma Carlinhos Calma Espera aí Achou a música Isso é um samba Que a Alcione gravou Esse Calouro vai cantar Isso no programa Tá bom Já foi Eu tive tempo Quando Nas minhas Nas minhas Conversas Com O meu professor Lá O Geraldo Preto Que me levou Para a banda de música Que falava Ele tocava em orquestra De baile Para dança E falando de leitura Ele falava assim Carlinhos Dependendo da situação Você tem tempo Para Localizar Intro S Retornelo Primeira casa Segunda casa Pô Não sei o que Coda Polo da Coda Identifica os sinais E as referências E vai E assim foi Bicho Eu Foi aquilo Sofrido Mas consegui chegar junto Acabou a música Terminou junto Ganhou Aí alguém gritou Um trombonista O Irã Acho que foi o Irã Já temos um Sub lá Para o Toniquinho Lá na orquestra Do Não sei quem Porra E não deu outra vez Chegou uma época Que eu fazia Sobre pro Dirceu Lá no 150 Com orquestra Teve uma situação Sabe O Toniquinho Vocês conhecem o Toniquinho Toniquinho foi um cara Muito generoso comigo Porque me deu uma força Ele nunca tinha me visto tocar Chegou um dia Falou Olha Tem um amigo Que falou Não sei o que Eu toco na orquestra Lá no Gallery Era na Doc Lobo E eu vou viajar Com o Paul Murriá Você quer fazer lá São 70 dias Aí combinou a grana Fiquei 70 dias De Sub Do Toniquinho E ali Tinha que ler O negócio Aí o negócio Era tão Rígido Que eu lembro A gente tocando Rei Cônif E eu Querendo fazer gracinha E um saxofonista Bolão Falando assim Pro cara do lado Esse menino Aí Esse menino Tá lendo de ouvido Tá lendo de ouvido Muito bom E aí Bicho Os caras da minha idade Na época Não queriam saber disso Sabe De fazer teste Pra Tocar Numa Não sei o que Aí teve situação Por exemplo De quando o Nelson Aires Acabou a banda Dele A banda Continuou Com Com outro Regente Chamava Show Up Big Band E o batera Era o Toniquinho Ou o Lima Tinha uns caras Que tocavam Chegou numa situação Que não tinha ninguém Alguém me indicou Vou lá Fazer em Ribeirão Preto Nunca vou esquecer disso Bicho Ali também foi outra situação Que eu acabei com enxaqueca Depois Tinha uma banda de baile Não tinha que levar nada Só os pratos Chega lá Nem troquei os pratos Eu tava preocupado Quando eu peguei a pasta Antes de começar o gig Quando eu olhei aquilo Eu falei Caramba Tô fodido Mas aí O universo conspira E eu continuei Esse foi um caminho Que abriu porta Mas assim Hoje eu falo pra molecada Leva sério isso Se você quiser Nada é forçado Mas ainda hoje Abre porta Na minha época Eu não posso fazer comparações Mas aquela Aquela época Quando eu comecei a gravar Em São Paulo Era jingo Deve uma época Que eu fiquei Praticamente dois anos Sobrevivendo de jingo Entre três e quatro estúdios Só isso Então tinha O Audio Patrulha O Avantgarde O nosso estúdio E talvez mais algum Que eu não lembro agora Só que um tava Ciro Pereira Maestro Ciro Pereira No outro E o Chiquinho Moraes O outro Publissol Eu lembro que Eu ouvia falar Do Chiquinho Moraes Ele tá escondido Aí no interior Eu falei com ele No ano que eu Retornei pra cá Em 2018 Ele Falou assim Não tô mexendo com música Algo aconteceu Não sei o que Mas é um cara Que eu tenho um grande apreço Porque foi muito Muito generoso Comigo E o primeiro encontro Foi um negócio Muito engraçado Engraçado? Hoje Agora né Lembrando Ali no Bixiga Tinha um estúdio Chamava Publissol Era no primeiro andar E Ter esse estúdio Da 13 de maio Lá no Bixiga Pra onde eu morava Eu morava na Joaquim Eugênio de Lima Que é uma transversal Da Paulista Aí Eu ia a pé Pra esse Esse estúdio Ficava numa rua paralela A casa que eu toquei Muito tempo Que era o álpera Cabaré Que tinha banda de baile Eu vinha pro meu endereço Caminhando Um belo dia Um baixista Que chama Renato Loyola Me liga Na época do telefone fixo Ainda existia isso A gente alugava Aí De Maceió Pra São Paulo Do tempo que levou Pra chegar em São Paulo Já não se comprava Mas já se alugava Porque pra comprar Era uma grana do caramba Mas enfim Toca o telefone Aí Renato Carlinhos Olha só Rolou uma cabeleira aqui Bicho Tem uma gravação Com o Chiquinho de Moraes E o Batera Não vai poder vir Aconteceu alguma coisa Mas não era nada sério Não foi acidente Foi nada Foi um compromisso Que o cara não pôde abrir mão E deu uma confusão Do caralho E o cara não pôde chegar Precisa agora Então é o seguinte Eu indiquei você Eu e o Franja Franja era o técnico O Ricardo Aí Você tá Tá relax Agora eu falei Tô Vou botar uma roupa Tô indo pra ir Vou pegar meus pratos Tô indo pra ir Eu sabia que tinha Ele falou que tinha instrumento lá E tá bom Aí Ele falou Não faz o seguinte Aguarda aí que eu te pego Ele tinha uma Brasília Saiu lá do estúdio Aí Chegava o Renato na frente E eu atrás Aí tinha aquele cara de bigode Era o Chiquinho No topo da escada Com a parte na mão Aí Eu cheguei perto dele Você é o Carlinhos? É Ok Direto pra casinha A apresentação vai ser depois Toma isso aqui Eu tenho metade daqui Meia hora Tenho coral Não sei o que E vamos nessa Aí Ah Você pega fogo Bicho Aí eu comecei a rezar Eu falei Caramba Eu sou um cara Muito de sorte Bicho Deu certo Quando acabou Ele falou Agora sim Chiquinho de Moraes Legal, legal Deixa o telefone aí Deixa o telefone aí Bicho Gravei muito Com o Chiquinho de Moraes Então Esse caminho É claro Que não vai acontecer hoje Pra molecada Não é por aí mais Que loucura Era um negócio Que não tinha como planejar Entendeu? Por um lado Era aquele fio da navalha Por outro Era um prêmio Cada vez que acontecia um negócio Entendeu? Então foram Muitas histórias Eu poderia ficar Eu falei que não Mas eu concordo História Tem a pampa Aliás Na última gravação Rolou tantos Tantas historinhas Chegou uma hora Que eu falei Aí começou O Bala Conta uma história De telefone E aí eu apresentei Uma história De telefone Os caras já levaram a sério Eu falei Bom Os caras já não estão Querendo mais que eu toque Os caras estão querendo Que eu conte histórias Então tá bom Foda-se Vamos embora Detalhe que isso A gente deve estar Em 82 83 É por aí Isso foi antes do Rio Que Aí tem aquela parte Com os artistas Mas eu tenho Eu tenho uma curiosidade Porque assim Se a gente for fazer Um paralelo De alguém que Poderia estar escutando A sua história Uma história Que tem Várias histórias Que vão acontecendo E tudo mais Como que era A sua Porque assim A gente tá falando De tempos muito diferentes Dos de hoje E basicamente O que você tá falando Até agora É o que a galera Chama de networking Hoje Tipo assim O quão importante é Você conhecer as pessoas Entrar em uma cena Entrar naquele nicho Tocar com as pessoas certas Pra pessoa ver Que você faz aquilo ali Direito Indicar pra aquele outro Enfim A coisa andar E são outras A gente tá falando De outra época Acontecia de uma forma Muito diferente Mas como que era A sua Ou como que você vê isso Da sua Preparação Mas nem preparação Que eu queria dizer Como que era A sua manutenção Disso Se é que existia Algo fora Porque pelo que você Tá contando Você tá constantemente Experienciando já Coisas E isso é A sua construção Também Então assim Que tem muito a ver Com uma coisa prática De gig após gig Assim né Existia algo fora A gig Tipo em casa Algum tipo de De manutenção Alguma coisa física Que você fazia Existia alguma coisa Que tava em paralelo Com isso Ou era só Esse modus vivendo De tá cada dia Numa gig Assim Aí entra O lado prático né Não Não tinha nada programado Não tinha manutenção Não tinha nada Eu É Uma época Consegui Quando eu toquei Na catedral do samba E tinha aquele contato Diário com o Toninho Semifusa Ele era amigo Do dono da casa Então Naquela época Eu comecei a pensar Em praticar Então era o gudão no ouvido Ele descolava uma batera lá Dele Tinha a batera da casa Ele Ele só praticava samba Ele tinha Pôs um reforço Na mola Do pedal dele Ele tinha O pedal dele Tinha duas molas Foi uma adaptação Que ele fez Pra ficar pesado Ok E aqui E vai embora Só isso Sim Daí Ele ficava ali Meia hora Aí depois saxofone É muito instrumentista Depois piano Depois não sei o que lá Ok E eu ficava ali Mas não era uma coisa regular Isso durou Sei lá Uns Uns dez encontros Ok Aí a gente batia papo Ia na padaria No bar do Português Aí tomava aquele iogurte Não sei o que Mas eu tocava Eu fazia Esses encontros Com o Semifusa Eu tocava até as quatro da manhã Onze Eu conseguia chegar Sim Ficava até umas três da tarde Mas eu não tinha um diretor Entendi Entendeu Era um negócio que Eu sentava lá E ficava pensando Aí comprei meu primeiro livro Stick Control Quando que foi isso? Só pra eu fazer um 80 81 Tá Então bem nesse momento Que a gente tá ali mais ou menos É Aí eu comecei Quando eu fui tocar Na orquestra de baile Que era Em frente à Catedral de Samba Na mesma rua Sim Aliás foi o meu reduto Nos primeiros três anos Toquei de uma casa pra outra Tudo o mesmo espaço ali É Quando eu fui lá pra 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 Pro ópera Cabaré O dono da casa Permitia que eu fosse lá Durante a tarde Como eu não tinha instrumento em casa Aliás eu não tinha instrumento É Eu ia pra lá E Nesse meio tempo Eu conheci o Albino Ouvi o negócio É Do Albino E Um dia Um único encontro Eu tocava no FLEG Era uma casa na Faria Lima Eu lembro com o pianista É Luiz Melo E o Arismar De baixo acústico Trio E eu estava No lugar do Albino Porque ele não pôde fazer esse gig Mas eu não conhecia ele pessoalmente Um dia ele foi lá Com o Celso Pixinga E deu uma canja Eu li aquilo e falei Nossa Como que é Como é que toca desse jeito Aí tivemos uma conversa Rápida Quando acabou aquilo E ele E eu perdi daço Aquilo era o O outro mundo Era um patamar muito alto Pra mim A forma como Aquele Foi o primeiro que eu vi O primeiro que eu vi O Irina Caram Lá com o Nelson Alves Me impressionou E tudo Mas O Albino Ele fez quase um set inteiro Fazendo um tipo de música Diferente do Big Band Mais pra Ticoria Mais pra Indo pro Fusion Indo pro Fusion Jazz e tal Não sei o que E o cara com aquela Fraseologia Que me chamou a atenção Eu só sei que As poucas palavras Que nós trocamos Ele falou assim Eu falei pra ele Olha eu tô Indo lá Eu Quando Quando tocava lá No Opera Cabaré Eu ia lá Com os meus cassetes É Eu Eu pegava o vinil Passava pra cassete Levava um Trambolhão Era um Olha o rolê É Polyvox Aquele negócio enorme Numa sacola Aquilo era o meu Play along Sim Aí eu botava as músicas Que eu queria E tocava junto E aí o Albino Falou assim É legal O que você tá fazendo É tela mental Continue fazendo isso Você tá tocando O que você gostaria De tocar Não é o que você toca Tá certo Eu falei é Então Continue Porque é assim que as coisas Acontecem Nada cai do céu O Albino Pra mim é um sábio Ele tem um negócio Grande Sabe Nosso último encontro Por exemplo Foi O Aquiles Outro parênteses Não sei Agora quando eu voltar Não sei pra onde eu vou O Aquiles armou Em agosto passado Um encontro Sim Que foi divertido Por um lado Sofrido por outro Mas enfim Foi um grande encontro Sim Porque teve muita gente ali Sim E muita gente Que eu não conhecia também Eu fiquei tão perdido Tão nervoso Que eu Porra Eu nem lembro De todo mundo Que eu conheci Sabe Mas alguns Claro Já Porra Claudinho Infante Porra O Douglas Bom Enchim É Eu vi Nós ficamos Foi engraçado Porque um soundcheck Ficamos numa fila Fila Cada hora Era dois minutinhos Pra sentar E Sim Se entender Reconhecer o terreno O único Que fez um soundcheck Pra valer Foi o Albino Quando eu vi O soundcheck Eu falei Puta Que pariu O Albino Não continua Igual Filho da mãe Ele tá ali Aí Aí tocamos Toquei com o trio Pô Perdidaço Foi um negócio Muito doido Aí fui lá E fui dar parabéns Pra ele Falei Albino Bicho Continua o seu fã Bicho Que performance Bicho Pô Tocou Pra caralho Lindo Ele falou Bala Nada por acaso Eu fiquei um mês Montei uma bateria Igual Ao Do Aqueles E pratiquei Durante um mês Caramba Eu falei Parabéns Meu irmão Ele falou É assim que as coisas Acontecem Que doido Então o resultado Continua sendo um cara E por esse nosso encontro Breve Me abre Então É João E Thiago O Thiago sabe parte da história De vez em quando eu conto umas coisas Porra É meu É meu 32 anos Sendo filho do cara Até hoje Eu não sabia disso Estou escutando uma história nova Então o resultado Muitas coisas aconteceram Do inesperado Então veja bem Essa passagem nas boates Que levou quase 4 anos Quando eu comecei a gravar jingle Eventualmente um disco As pessoas que eu conhecia Isso foi espalhando Aí de repente Pumba Pintou uma gravação com o Guilherme Vergueiro Eu já tinha ouvido falar do Nico Assunção Não conhecia o Nico Agora estamos indo para o instrumental Tá Aí É Eu tinha feito Eu falei de uma big band em Ribeirão Preto Que eu fui fazer um sub Na volta perdi meus pratos Porque eu vim no ônibus Só levei os pratos Vim no ônibus Não, eu levei uma batera Eles me deixaram na Teodoro Sampaio Às 4 horas da manhã Com o instrumento Para eu pegar um táxi Para ir Da Teodoro Até Joaquim Eugênio de Lima Onde eu morava Porra Nessa de entrar no táxi Que estava do outro lado Eu fui colocando a batera Esqueci os pratos Cheguei na gravação sem os pratos Comecei a ligar Cheguei uma hora antes Ninguém tinha Ninguém tinha prato disponível E fiquei naquele desespero Fiquei naquele desespero Porra Primeira gravação Guilherme Vergueiro Não conheço Nico Assunção O cara Puta que Logo hoje Que eu vou conhecer o cara Nessa situação Chega o cara Oi Prazer Legal Beleza Era o estúdio Tico Terpens De Joelho de Porco Já ouviu falar Não Partiu também Ele e o Zé Rodrigues Era o cara que Já tinha gravado o jingle lá Aliás Eu acho que a indicação Veio daí também Tudo bem Aí No auge do desespero O dono do estúdio Tico Terpens Chamou Carlinhos Chega aí Estou vendo que você está Em pânico Já passaram dez minutos Dez minutos Já era assunto sério Sim Dez minutos das nove Aí Ele falou O netinho Sabe o netinho dos incríveis Eu falei Sim Largou uns pratos E tem anos Eu falei É mesmo O que é que tem aí Ele falou Não sei Dá uma olhada ali Aí abri um armário Tinha um crash Um ride E um hi-hat Tudo que você precisava Eu falei Tico Só preciso disso Aí corri para a batera Já tinha passado a batera Agora vamos passar Tudo né Aí Só que é o seguinte O hi-hat Era tão fininho Que se pisasse com vontade Ele fazia Toca Igual guarda-chuva Foi o resultado Foi a gravação Tocando em cima do ovo Sim Bicho Aí O universo de novo Conspirou né Quando acabou Aí o Nico Chegou para mim E falou Vem cá Tá tocando onde Falei Por aí Ele falou É Então Quinta-feira tem um gig O batera Não vai poder fazer Era o Duda Olha só o caminho Que eu fui Chegando Para substituir O Albino E o Duda Aí Tudo bem Vamos lá E aí Vamos trocar o que Na hora a gente vê Tudo bem Vamos embora Sempre na fogueira Não teve nenhuma Que você contou Que é tipo assim Ah eu me preparei Fiz isso e isso Aí cheguei lá Nenhuma Até agora Não tinha O áudio antes A partitura Era na hora Resultado Fui lá E aí bicho Dois anos com o Nico Ensaiando Pelo menos Duas vezes por semana Onde a gente ensaiava Nesses dois anos Que durou Entre 80 Final de 81 E 83 Nós fizemos Uns quatro gigs Os encontros Era para ensaiar Isso foi Uma outra escola Para mim Mas aí Já tinha tocado Com a Eliana Elias Durante um tempo No Opus 2004 Agora fui lá Tocando Trio Era o Lito Robledo O Eliane Paulinho Soveral Também tocou Baixo E bom Enfim Começou a história Do instrumental Daí Isso em 83 O Nico Foi embora Para o Rio E volta e meia Passava por aqui Bala Tem que ir para o Rio Bala Tem que ir para o Rio Bala tem que ir para o Rio Até que uma hora Em 85 Eu tocava Em 84 Tocava numa casa Aqui em São Paulo Na Rua Pinheiros Chamava Paul Music Hall Que no primeiro andar Tinha a casa de show E a gente tocava Enchendo linguiça Embaixo Aquela Era uma banda Eu acho que aquilo Foi o embrião Da Mantiqueira Porque tinha O Maestro Branco Lá da banda De Bala Que fazia arranjo E Pedro Ivo Pedro Ivo Lunardi Pedrão Contrabaixo É Elias Guitarra É É Edson Alves Que tocava Na 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 Mantiqueira Só que aí Ele estava tocando Flauta e fazendo arranjo Isso era uma banda enorme E E a gente tocava Arranjos do César Camargo O César naquela época Tinha gravado um disco Em Los Angeles Que o bater era Alex Acunha Baby Laborel Meio funk Tudo Meio funkeado Um negócio do caralho Aí A gente tocava Uns arranjos Foda Não tinha um spot Em cima dessa banda Não tinha nome de ninguém As pessoas passavam por ali Pra Tomar um goró E subia Pra ver o show Sim Tá bom Um belo dia Liga o Nico Fala Vamos fazer um negócio aqui No Jazzmania Eu e você Zé Roberto Bertrami Do Azimuth Que já faleceu também Aí eu falei Beleza Aí Toquei lá Acabei a noite Meu Fiat 147 Já estava Na porta Com a batera dentro Que a batera da época Comprei do Toninho Semifusa Que foi com A primeira batera Eu não conto como essa foi a primeira Pra valer Porque Era um negócio Meio esquisito Essa batera Ele foi pro Japão Com o Jair Trouxe Foi numa loja de usados E comprou uma batera Que era assim Um tom de 12 Pro Aí um Yamaha Não era um Yamaha 12 Um 13 Pro Um Trambor 14 14 Neji O Bumbo Yamaha 20 Todo furado Que os caras tentaram Colocar aquele sistema Para microfone E os buracos Que deixaram Esse não deu Esse aqui Não deu Colocaram Os testes Colocaram tocos De madeira Sabe Pra fechar o buraco Essa era a minha batera Então já estava lá Porra No carro E cada Cada tambor De uma cor Cada tambor De uma cor Aí resultado Queimei o chão Pro Rio Com a minha Fiatzinha Aí na época Era O contato Era o orelhão Não tinha celular Imagina Eu estou lá Perdida As primeiras vezes No Rio de Janeiro Aí Por endereço do Nico Pra fazer esse Jazzmania Com o Zé Roberto E ele Isso Quando eu chego lá Mudou tudo O Zé Roberto Fez um corte No dedo Eita Nada sério Mas não ia poder tocar Mudou a banda Aí o Nico falou Quando eu consegui Chegar na casa dele Ele falou Era Meio dia Mais ou menos Ele falou Vamos comer E vamos lá Pro Jazzmania Eu falei E aí O que é que vai acontecer Vai acontecer o seguinte Dom Aécio Trompete Ricardo Silveira Guitar Luiz Avelar Piano Você e eu Eu falei É mesmo Eu só conheci o Nico Sim Falei Caralho Aí chegou O Ricardo foi Ricardo Silveira Foi Tocamos lá Umas duas músicas E tomamos show Fomos pra casa De noite a gente volta Conheci o Luiz Avelar No palco E o Don Harris também O trompete Um americano Que morava no Rio E na década de 90 Ele retornou lá Para os Estados Unidos Nunca mais Bom enfim Fizemos Esse Jazzman Isso foi novembro De 84 Aí foi engraçado Porque no terceiro dia A gente tava tocando Não sei o que É quando acabou O Luiz Avelar Virou pra trás Falou Ô Bala Você morava onde mesmo Entendi Tá bom Aí passou Aí eu voltei Com aquele negócio Continuei minha vidinha aqui Gravando meus gingos Tocando lá No Pôr Miscuiol E não sei o que Com aquela imagem do Rio Aquela praia Aquele Jazz Mania Que você tocava Com um janelão aqui Olhando pra praia Um negócio Totalmente diferente A gente tocava Olhando pros caras lá Comendo Tomando chope E a gente não podia Tomar chope Nem pagando Bom enfim Aí Em janeiro de 85 Marinho Bofa Pianista daqui de São Paulo Faz um outro convite Aí eu fiquei Porque Fomos fazer um domingo No Mistura Fina Que era outra casa É E era Marinho Nilson Mata Que logo depois Pouco tempo depois Que eu cheguei no Rio Ele foi embora Pra Nova Iorque Tá lá até hoje E E as canjas Aí eu conheci Nivaldo Alnelas Aí conheci Arturzinho Maia Márcio Montarroz Paulinho Braga Que eu não conhecia Bom enfim Aí Fizemos esse domingo E eu com o plano De voltar Pro São Paulo A vida segue De novo Com a minha filha De 147 Aí É Final desse gig Aí no Mistura Fina O Nivaldo Alnelas Falou Ô Bala Vou fazer aqui Quinta-feira Você pode? Eu falei Posso? Claro Aí tava Na casa do Marinho Toca O telefone Quando a gente chega Depois do gig Na madrugada O Nico Falou Amanhã No People Superestado Não sei o que Era o negócio Márcio Montarroz Luiz Avelar Não Márcio Montarroz Hugo Faturuso Vitor Biglione É Quem mais É Bom enfim Era o gig Da segunda-feira Que era a reunião Pra canja Tinha O Rio tava pegando fogo Nesse período Eu cheguei lá Pô Eu dei uma sorte Fudida Porque Seis meses depois Eu tava tocando com a Gal Foi o primeiro Grande show Que eu Participei Mas até aí Comecei a gravar O Luizinho Avelar Quando soube Que eu tava no Rio Nessa primeira semana Que eu fui Nesse segundo convite Que foi o Marinho Bofa Já me chamou Ele tinha uma produtora De jingle Já me chamou Pra gravar um jingle Aí não sei o que Toquei nessa segunda-feira Aí na quinta Com o Nivaldo Aí começou Uma bola de neve Eu fiquei Praticamente Três meses Nos primeiros Três meses No Rio de Janeiro Sobrevivendo De música Instrumental E jingle E só fazendo coisa Que foi uma coisa Acontecendo por causa da outra Exatamente Porque eu fui conhecendo Os caras Pô gente Daqui a pouco Eu tava tocando com Léo Galdeman Vitor Biglione Ricardo Silveira Nico Hugo Luiz Avelar Bicho Aquela lista enorme Desses caras Que alguns ainda Tão por aí Começou uma outra história Entendeu Então Foi o momento Que eu cheguei Foi aquele chavão Você tá no lugar certo Na hora certa Então resultado O Pedrão Que era o baixista Da casa que eu tocava Aqui em São Paulo No final da segunda semana Ele falou Bala Como é que é Você vai voltar Sub continua Aí O irmão do Álvaro Álvaro Gonçalves O Fernando A princípio Ele ficou fazendo Nessa banda Que eu tocava Depois o Maguinho Que o dele tocava O Carlos Alberto Tocava barito Nessa banda Então a banda Era enorme Tinha o Proveto Tinha a Cacamala Que ia Os caras Da 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 Mantiqueira Tinha ali Um embrião Da Da Mantiqueira Maguinho Que seguiu Maguinho É Antes Um pouco antes disso Maguinho queria ter aula Comigo Né Aí E eu sempre Fugi desse negócio De dar aula Até hoje eu fujo Né O Giba Abriu aquele puto espaço Lá pra eu dar aula Porra Eu tinha um aluno Se picou Né Daí dá pra ver Como é que é O bom professor Né Aí Ele queria ter aula E eu morava em Interlagos Foi a última parada Em Em São Paulo Naquele período Antes de ir pro Rio Em 85 Vixe Aí Pô Aquele bus Pegou aquele ônibus Foi Chegou lá com o Livinho Embaixo do braço E falou assim Aí eu falei Vem cá E aí Por onde você Como você Estudou com quem Ah Professora Lilian Carmona Pá Não sei o que Aí eu falei Vem cá Então Senta aí Conta uma história Quando ele tocou Eu falei Bicho Aula comigo não Simples assim Você pode Se você quiser Uma orientação Estou aqui Pronto Sempre Mas vamos fazer o seguinte Eu vou tocar Vou gravar um jingle lá Com o Amilson Godoy O Tuca Vou gravar um jingle lá No nosso estúdio Chega lá No dia tal Viricão Era o engenheiro Mais um fone aqui Para o garoto Olha aqui A música é essa 30 segundos E se liga aí Panheira ali do lado Lá na banda Quando eu tocava Ele ia lá Para assistir Né Ia no ensaio O tio estava junto Não sei o que Resultado Foi embora Né Então nunca mais E a história Aí Essa outra etapa Que começou no janeiro Começou Com a música instrumental Que eu continuei fazendo Mas aí abriu Uma outra chance Que foi acompanhar os cantores Primeiro foi a Gal E daí A história Gal foi quando Exatamente? 84 84? Não 85 Final de 85 E como é que foi Isso para você Teve uma Você teve aquela sensação De De ter chegado Em algum lugar Assim sabe Tipo Porque até então De tudo que você está falando Né Desde Do Do momento ali Com seu pai Né De tipo assim Consegui Assinar Né Estou fichado Num lugar Estou saindo Isso aqui Agora isso aqui É minha profissão Depois você saiu disso Você está no dia a dia Construindo a parada Tudo está acontecendo Enquanto está acontecendo Né O que eu Acho que O que eu queria Onde eu queria chegar Com essa pergunta É mais no Em algum Em algum momento Desses aí Né E eu estou pensando Né Você começou Vai tocar pela primeira vez Com uma grande cantora Depois de ter passado Por isso tudo Você passou Você teve essa sensação De tipo assim Nossa Cheguei Numa Agora eu estou Existiu uma sensação De nível No sentido De estar chegando Em algum lugar Com a sua profissão Ou Ou até também Um pouco de uma De um olhar pra frente Falar assim Nossa é isso É mais por aqui Que eu quero ir Tinha isso na cabeça Ou continuava sempre Essa coisa meio Muito do dia a dia O inesperado Era mais por aí Era mais pelo inesperado Porque como eu não tinha Nada planejado E eu nunca me senti pronto Pra situação nenhuma Eu sempre Sempre foi uma coisa Muito Tinha um certo desgaste Vamos dizer assim Porque Como você não tinha Preparação Hoje Eu passo pela mesma situação Só que hoje Quando eu pinto um trabalho Que sempre Ainda bem que continua rolando Né É Sempre a cada novo trabalho É uma É um desafio E tal Mas hoje Tem aquela partitura Que chega antes Tem o áudio Que não sei o que lá Naquela época não Naquela época É O inesperado Trazia um caminho Que eu não sabia Onde ia dar aquilo Eu não tinha ideia Porque Ficou acontecendo Coisas muito grandes Sim Sabe Sim Então Eu fui parar Antes de me estabelecer Numa casa Que eu aluguei Lá no Rio Eu fiquei Pelo menos Seis meses No estúdio De um batera É Luiz Paulo Café Soares Esse cara Já tinha tocado Com Tocou com muita gente Aqui em São Paulo Foi embora Pro Rio Tocou com o Hermeto Lá em 79 Por aí Um cara muito bom Batera Perdi o contato Com ele também Eu fiquei seis meses Onde ele morava Na Barra E tinha esse estúdio No Leblon Aí Eu fiquei hospedado ali E naquele período Era uma coisa Atrás da outra Sabe Então Antes de pintar É É Não Já com O acontecimento Da Gal Eu já Quando Quando rolou a Gal Eu já estava Com o meu lugarzinho Que esse Batera Indicou Ele falou Como é que está a situação Eu falei Agora chegou a hora De alugar meu pedacinho Ele falou Então posso indicar Eu falei Claro Tem uma casa No recreio dos Bandeirantes Vai pirar Morava Ângela Rorô Lá Eu falei Porra Deve ser aquele Puta casarão Tiagão passava férias Lá Lembra daquela casinha Lá É Aí ele falou Calma Vamos lá comigo Pegou a picape dele Chegamos lá Aí Era um sino Pim Ninguém Pim Aí ele falou Vou encostar o carro No muro Tu sobe No capô Pra ver O que é Esse casarão Bicho Era um terreno Eles chamam aqueles terrenos Gleba Aquele negócio Grande Tinha duas Puta enorme Aquele terrenas Com uma casinha Pequenininha No canto Era uma casa De dois quartos Pequenos Tudo alvenaria Casa que os donos Devem ter feito Pra passar final de semana Rua de terra O recreio Ainda era um lugar longe Ninguém queria ir pra lá Mas a oportunidade surgiu Ele falou Aluguel É baratinho Tudo não sei o que Eu falei Bicho Mas e aí Tem que ter fiador Deixa comigo Que eu tomo conta Desse lado do fiador Deixa comigo Pá Conheço as pessoas E através da Ângela O seu escritório Deixa comigo Tá bom Aí voltamos lá Aí sim Pra ver a casa E tinha gente na casa Abrindo Pá Não sei Olhando Pá Falei Pô Legal Casinha pequenininha Mas tinha um galpão Atrás Tinha um edícola Aí muito bem Aquele foi o lugar Que eu me estabeleci Agora Antes de ir pra essa casa Teve situação assim Luiz Avelar liga Bala Tudo bem Tudo Tá sentado Foi Isso Com cinco meses no Rio É Tá sentado Tô É Então se prepare Pra ser um baterista Internacional A partir de amanhã Eu falei Luizinho Pó Aí eu colei Luizinho Peraí Luizinho Que porra é essa Meu irmão Conta aí A história é o seguinte O batera do Guiga É o Paulinho Braga Mas ele estava viajando Com o Tom Jobim Então tem uma gravação Amanhã Civuco e Tuts Timans Caralho Tuts Timans Meu Deus do céu Eu vi Com Quincy Jones Caramba Eu gostava de tocar A música dele Do Que ele gravou Com Quincy Jones Aliás ele tocou Guitarra também Instrumento harmônica Mas ele tocou Guitarra também Com a Suvio Era uma onda Que ele fazia Não sei o que lá Blues At Era a música Do Tuts Que eu conhecia Eu falei Não acredito Amanhã eu vou gravar Com Puta Que pariu Cheguei no estúdio Nevozaço Essa foi uma paulada Tá aí a pouco Luizinho Ó Bala Gal Costa Eu falei O que é que tem a Gal Costa Show é sábado Isso era Isso era terça-feira Eu falei Luizinho que história é essa Teve um problema Com o Batera Bicho O show tá rolando E Vou te mandar um cassete Amanhã Isso era terça Tô mandando um cassete Amanhã Sem ensaio Nossa Eu falei Luizinho meu irmão Faz isso comigo Ele falou Foda-se Quero você lá No aeroporto A produção vai entrar em contato Bicho Aí foi duas noites sem dormir Porque Com o cassete aqui Ia Anotando tudo que eu podia Fiz aquela pasta Esse aqui Já faz isso Há um tempo Não foi eu que ensinei Ele que se Me fala mais dessa pasta Só de curiosidade Como que foi O que que você escreveu Todas as músicas Eu fiz um mapa da mina Um mapa Né Então nada de fato Escreto nota por nota Não Não Groove Tá entendi Os compassos Verso tal A, B, não sei o que Papapá Código Fiz tudo bonitinho Na medida do possível Pra ter um mapa Pra me guiar Claro Mas não a transcrição Isso eu nunca fiz Ok Eu faço Eu faço Eu faço Um apanhado geral Que ele compacta Muito bem Cheguei no aeroporto Falei Luizinho Maestro Dá uma olhada aqui Ele falou Porra Bala Não precisava isso Não bicho Porra Olho no olho Todo porra Você vai ver os caras E eu não conhecia Ninguém da banda Todo mundo muito legal Você vai adorar Deixa comigo Mas tá bom Já que você fez Bicho Aí foi Uma festa Que durou Quatro anos Que doideira Esse rapazinho Vem daí Fruto desse gig Fruto desse gig Foi Conheci a mãe dele Aí Um show da gal No Rio Aí chegou aquela figuraça E daí Rolou uma outra história Primeiro Primeiro gig Daí Bicho Foi a primeira vez Que eu saí do país Primeiro gig Fora do país Paris Aí vem a história Da batera Aí eu queria comprar Uma batera Mas porra Tinha essa viagem De Paris E depois Interrogação Da agenda Eu fiquei Puta Aí Bicho O Lino A banda era um nove De uma sessão de metais A banda era do caralho Bicho Porra Foi bons momentos Que legal Aí E todos me deram Uma força Assim sabe Na chegada Primeiro show Quando eu acertava A música Sabe Aquela energia boa Eu sempre tive isso Que legal Eu sou um cara abençoado Nesse aspecto Entendeu 100% Resultado Um dia E a Lúcia Era a namorada Da Gal Lúcia Veríssimo E uma figuraça Doce De pessoa Um dia A gente conversando Eu contei a história Da batera Ele falou O que? Você não tem o instrumento? Eu falei Não A Fafá Que era a empresária Da época Naquela época A gente alugava O instrumento Então Era uma grana a mais Você tem o cachê E o aluguel Da batera E a empresária Me cobrava isso Porra bala Sim Aquele caco de batera Que eu tinha Que levei pro Rio Me levaram os tons Eu fiquei tocando Com o Rototons Que o cara Que eu fiquei No estúdio dele O Pena Café E emprestou Um par de Rototons Aí que ficou Aquele negócio Uma bembe pra caralho Já era uma micelada Já era Aí eu falava Não, não tenho instrumento Não tenho E ela Porra, você tá perdendo um dinheiro Nessa viagem Naquela época Pra comprar um instrumento Só vindo de fora Sim Não tinha Não tinha cartão de crédito Pra comprar bateria Não tinha os instrumentos Disponentes É, nem tinha Não se importava os instrumentos Não Não tinha essas opções Aqui em São Paulo Tinha aquela Aquela loja No Bom Retiro Como é que era O Abram O nome do dono Eu esqueci o nome Da loja agora Mas não podia Pegar Não podia Era só olhar E olhar e comprar Não podia experimentar Era um negócio Tudo no plástico Entendeu? Até baqueta Não podia pegar Então era um negócio Muito doido Então A expectativa da gente Era conseguir Alguém que trouxesse Sim E nessa viagem Eu comecei a sonhar Aí falei pra Lúcia Ela falou Deixa comigo Ela foi falar Com a Gal Aí ela falou Bala Que instrumento Você quer comprar A Gal Falou Que empresta um dinheiro Que legal mesmo É Aí eu já tinha ido A uma loja Que chama Le Baqueterry Que fica Num bairro Que chama Pigalle Em Paris Fui com a banda toda Quando eu entrei na loja Nunca tinha visto Um negócio daquele Eu fiquei Porra Quero morar aqui Me dá um de casa Porra Porra 20 baterias Todo aquele sonho Tinha um bater aqui em São Paulo O Ataíde O Tatá Que eu ia na casa dele Um dos motivos Era ficar olhando As coisas dele Os catálogos Tudo colado na parede Eu ficava olhando aquilo Horas Sonhando Bom, enfim Aí eu conversei com a Lúcia Falei Lúcia, olha só Vamos esperar uma próxima oportunidade Porque Como a gente não tem agenda Eu não quero ficar devendo A gente vai iniciar um trabalho Eu ficar devendo Não vou sentir muito confortável Ela falou Você que decide E assim foi a decisão Tá bom Aí No mesmo ano A Gal Tinha lançado Isso foi logo no período Que eu entrei Foi no mesmo ano No mesmo semestre Pintou Portugal A Gal Tinha gravado Uma música Que virou Um puta sucesso Em Portugal Que era uma música Que ela gravou Com o Tim Maia Que chama Um dia de domingo O bicho estourou Aquilo de forma Que foi um negócio Meio em cima da hora Mas fizemos Lisboa Lisboa Nós fizemos Aquele Porra Teatro super conhecido Que tem no Porto Coliseu Coliseu Obrigado Agora a memória Tá aqui perto É Fomos pra fazer Resumo Pra fazer Cinco Fizemos onze shows Resultado Eu voltei com duas bateras Não foi só uma É Duas A vingança Voltei duro Até o talo Mas Com duas bateras Bicho Eu comprei Fui numa loja Comprei um Yamaha Que não era a Yamaha Nove mil Record Custom Um pouquinho inferior Mas tinha um acabamento parecido A diferença Aparente É que a canoa Dela era separada Não era a canoa inteira Comprei Sem ferragem Comprei só os tambores E conheci um português Um batera Que tava vendendo uma sono Fui na casa dele Ele falou O bala é o seguinte Eu gosto desse instrumento Mas ele é muito pesado Eu vou te falar a verdade É muito robusto Eu parei com esse instrumento Comprei uma tama levinha E esse instrumento Eu tô vendendo Tô vendendo relativamente barato Barato foi dois mil dólares Na época É Porque eu não aguento o peso Era uma Fonic Plus Assim Oito, oito Dez, dez Doze, doze Três, doze Três, doze Quatorze, quinze Dezesseis, dezessete Vinte e dois, dezessete Dezessete Eu nunca tinha visto um bumbo Por dezessete Naquela época Tô falando de oitenta e quatro Oitenta e cinco Não, oitenta e seis Acho que Ah, sei lá Por aí Por aí Aí, bicho Trouxe aquela E essa eu comprei completa Aquele puta peso do caramba Mas A nossa É Fada Madrinha A empresária Conseguiu uma tonelada De excesso Pra banda Nossa Pra não pagar nada Sim O guitarrista O Pisca Acho que o Pisca já partiu Daqui de São Paulo Ele trouxe Marshall Trouxe Paredão Ele trouxe Quatro Aquele negócio enorme Ele trouxe Quatro Aí Nós juntamos Todos num apartamento Pra desmontar Tudo Sim Eu desmontei Parafuso por parafuso Pra caber em quatro cases Eu vi esse filme já Aí Já viu, né Já Aí O cara do teatro Do porto Que trabalhava na marcenaria A empresária Na época Conversou com ele Ele falou Eu faço uns cases Fez uma madeira Bem Sem vergonha Só pra quebrar o galho Pinho Um negócio assim Pintou De qualquer jeito Só pra dar uma aparência Assim Não sei o que lá E eu acomodei Todo mundo ali Bicho Quando a gente E aqui Já tinha alguém esperando Sim E era pagar aquela grana Bom, enfim Entrei com aqueles Dois instrumentos Aí Mas Fiquei duro Um deles Eu tive que vender Pouco tempo depois Que deve estar ainda Com o Robertinho Ou família Robertinho Silva Porque eu fui pra ele E aí Eu paguei Mil setecentos e cinquenta dólares Nessa aí Amarra E dois mil Na zona Aí Quando eu falei Que ia vender Só falei com os amigos Foi parar no ouvido Do Robertinho O Robertinho se interessou Mas quem negociou Foi a Leuda A Leuda É Falou Bala Quanto custa o instrumento Eu falei pra ela Custa quanto eu paguei Mil setecentos e cinquenta dólares Ela não acreditou Ela falou Tô indo aí agora Já veio Cash com a grana E levou a batera Porque tava muito barato Sim Porque normalmente Se negociava Naquela época Sim Mesmo que não quisesse Que não fosse O caso de negociar Mas era uma oportunidade De ganhar uma grana É E justo também É claro O cara gastou Essas coisas Muita gente fazia isso Profissionalmente E outros aproveitavam E eu como nunca fui Muito Eu nunca tive habilidade Com dinheiro Eu caguei Falei Pô É o que eu paguei Tá bom Levou Mas daí pra diante Eu tinha um instrumento Aliás Eu tenho que abrir Outro parênteses Perã Histórias e histórias O Vini Colaiuta tocou nessa batera Só que eu não vi o cara de perto Quando ele veio Na sono Nós estávamos gravando Alguma coisa no estúdio do Luizinho Que chamava Sinti na Barra E aí a batera estava montadinha lá E ele veio com o Lirith Now Para o Free Jazz E o Free Jazz Dentro do contrato deles Tinha um jingle para gravar Para o Free Jazz Isso foi parar no estúdio do Luizinho Aí Na segunda-feira seguinte Foi um final de semana Na segunda-feira seguinte Tinha um bilhete assim Bala, muito obrigado Vini Colaiuta E eu não guardei essa porra Porque era um caso de fazer Aliás, eu vim fazer um quadrinho Bicho, eu não tenho foto Eu toquei com o Chuck Berry Não tenho foto com ele Toquei com o George Martin Veio fazer um projeto Beatles também Mandou Esse aí foi profissional Ele, né Fez uma foto linda Distribuiu para tudo Aliás, outro evento foi foda Lá no Ito Isso na época do Ito Pela foto maravilhosa Todo mundo Eu e ele só Assinado por ele E eu perdi a foto Já toquei com muita gente Muita gente Olha só Aí Com quem eu tenho foto? Ninguém Eu não tenho foto com a Gal A Gal Fiquei quatro anos com ela Sim Tem a banda inteira Outro dia alguém mandou uma foto Agora a internet é foda Por causa disso também É bom, né Uma foto a banda inteira no Japão Com aquela banda Como é o nome daquela banda? Sucesso Dos anos 80 É Que tocava o Akira Jimbo É Nossa Refresce com a memória aí Não Essa aí Falhou Falhou Não, essa aí é que eu não sei Ah, não Mas o velhinho O velhinho tá fazendo 70 Mas funciona Cassiopeia É o nome da banda Nossa, nem ia saber nunca Bicho Os caras foram no show da Gal Porra, eu fiquei Caralho, bicho Cassiopeia Os caras tão aí Porra Várias dessas Várias, né Do Japão Tocando com o Djavan Entra aquele Dave Grusio Ah, meu Deus do céu Alphonse Johnson Ah Foda, bicho Bonchinho É isso Mas aí Tá Depois desses quatro anos Com Quatro anos com o Gal Qual que foi o O seguinte foi o Djavan Ok Direto pro Djavan O Djavan foi o seguinte Djavan tem uma história Como é que tá nosso tempo, bicho? Tamo Ó, Djavan tem uma história É Saímos juntos de Maceió, né Em 73 Eu pra Recife Pra parar de tocar E ele pro Rio E existia uma Uma É Vocês se conheciam? Era Era amigo? Tocamos baile Ok Tá Quando eu substituí o meu irmão Uhum É Nesse período que eu comecei a tocar baile Em Maceió O Djavan tinha uma banda O meu irmão e o Djavan Eram Eram Fundadores dessa banda Uhum Era Era A formação original Estavam os dois Eu entrei como sub Pra No lugar do meu irmão Sim Fiquei durante um ano O Djavan Tocava guitarra Ritmo Porque tinha Era guitarra ritmo E guitarra solo Sim Não Guitarra base Guitarra base E ele tocava E cantando pra caramba E de vez Eu lembro disso E porra Eu comento E as vezes Eu me sinto culpado Sei lá o que Ele de vez em quando Queria mostrar uma música dele Isso eu tô falando Em 1971 Uhum 70 71 Ninguém dava atenção Nem eu Mas eu toquei o primeiro show Da vida dele Porque meu irmão Não pôde fazer Ok E aí ele fez um show Num lugar Pra 200 lugares Tinha lá Sei lá Nem metade da casa tinha Porra Foi O primeiro show dele Em Marciobão Enfim Saímos em 73 Ele direto pro Rio E daí Perdemos o contato Total E eu lembro Que aqui em São Paulo Quando eu trocava Naquela banda Pra dança Baile No Ópera Cabaré Um belo dia Eu tava lá Eu tinha Eu praticava Na bateria da casa Eu comprava as peles Pô Eu comprava pele importada Pra bateria da casa Porque eu queria Eu queria um som legal Não falava nada pro dono O dono já tava sendo gentil comigo Os garçons me odiavam Mas o dono da casa Imagina O dono da casa tava nem aí Pode vir tocar aí Durante a tarde toda Fica aí na boa Eu ficava Bom, enfim Um belo dia O alemão O dono da casa Falou assim Carlinhos Dá uma parada aí Abriu aquele cortinão Dá uma parada aí Que vai ter uma entrevista agora Eu falei Isso em 1981 Saímos em 73 De Maceió Sim É Vai ter uma entrevista coletiva Eu falei É mesmo Tá bom Parei Peguei minhas coisas Saquei meu Polivox Aí Quem é a entrevista? Ele falou O Djavan Eu falei Não acredito Djavan Puta merda Tá bom O Djavan fez a entrevista Aí fui Ele não vai me reconhecer Eu pensei Depois já tava fazendo sucesso Em 81 Ele já tinha Tava lançando um disco É um dos meus discos preferidos Chama Alumbramento Ele tava lançando Aqui em São Paulo No Sesc Consolação Tá bom Aí Então você De certa forma Só abrindo um parênteses Você acompanhava Sim Né Sim O primeiro disco dele Foi em 75 Tava lá Voz violando E eu Porra emocionado Ouvindo na minha purrinhola Tinha uma purrinhola de plástico Aí eu ficava inveja Do meu pai Porque meu pai Tinha aquele Eu tenho essa merda Que mono Que se foda Aí eu ouvia Aquilo Ouvia Engraçado Com a vida Toma Roma Não teve muito assunto Sabe Fui lá no show Fiquei Porra Colei ali Puta banda Aquela sururu de capote Era Theo Lima Cisão Machado Luiz Avelar Que eu vim conhecer muito Tempo depois Café Percussão Que tá lá em Nova York Uma sessão de metais Era Zé Nogueira E Moisés Trombone Não tinha trompete Isso era engraçado Aí fui lá Me apresentei Pro Theo E tudo Aí ficou aquele Aí vamos comer Porra Aquela falta de assunto Mas ali tava O Cisão Junto Com a Lé Mulher dele E daí Acabou a conversa Tchau, tchau Tá bom Continuamos sem contato O tempo passou E aí em 89 Eu fui Pra Los Angeles Pra fazer uma temporada Com o Ricardo Fui junto com o Nico Na sessão Pra fazer uma temporada Com o Ricardo Ficamos lá dois meses E pá Não sei o que E Que ano foi aquilo 89 90 Foi o ano que você nasceu Qual foi o ano que você nasceu Não, mas acho que você entrou Acho que essa história é de 89 Acho que foi antes Foi antes, né Aí Na volta Toca o telefone Bala Gravação Com Chico Buarque Ele tá bom Chico Buarque Cheguei lá na companhia Dos técnicos Lá Olha o universo De novo Lá em Los Angeles Eu fiquei hospedado Na casa do empresário Do Ricardo Chama Jerry Levine Só que eu não sabia Como eu não tinha contato Com o Djavan O Jerry Levine Era empresário Do Djavan Também Fora do Brasil Eu não sabia disso Só que aí Coincidiu Na época que nós estávamos lá O Djavan tava gravando o disco Que tem a música Oceano Foi quando ele parou A Sururu de Capote E aí quem gravou esse disco Os Bateras São Paulinho Braga E Claudinho Infante Claudinho Sim Aí que gravou a música Que alavancou o disco Oceano É o Claudinho Aí bicho O Djavan tá gravando o disco O Djavan não sei o que O Djavan acabou as bases O Djavan formou a banda Tá bom Volto Sabia quem era a banda Volto A gravação do Chico Buar Quando eu entro É a banda do Djavan Aí eu fiquei espantadão Falei Aí depois de dois meses Não sei o que Fora Aí É Ó E aí Como é que foi lá Com o Ricardo Pô legal Beleza Aí eu falei Olha gente Eu tô Acho que eu tô lá no B Eu vou gravar com o Chico Já Dando a letra Que eu tava sabendo O que tava acontecendo Os caras falaram Não é aqui Como assim Aí o Arturzinho É Vem cá Bala É o seguinte Djavan vai gravar essa música Só essa E vai produzir Porque é uma parceria Ele com o Chico Eu falei É mesmo Caramba Pô Vou ver o Negão Depois de mais oito anos Sim Na soma 16 anos Aí É Chega o Djavan Carlinhos Aí Porra Como é que tá Porra Beleza É Agora nós vamos gravar Um Caribe Aí eu fiquei Puta que pariu O que será Caribe Aí você tem que traduzir O que o cara quer dizer Esse menino Esse menino Entrada Que era que tá Não sei o que Carlinhos vem cá Aí foi lá na sala Da batera Aí Conhece o Companhia dos Técnicos É em Copacabana Barata Ribeiro Aí Ó nós vamos gravar um negócio É um Caribe Tá É A onda é essa aqui Só vou te pedir uma coisa Um bumbo assim Tu 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 Aí eu pensei É uma salsa Bom A música chama Tanta saudade E Eu Na época Eu tinha Duas Record Custom Levei a minha batera Pro estúdio E os caras Me pediram pra não usar Logo na gravação Do Djavan Isso eu pensando Naquele momento Sim Eu falei Mas puta que pariu O que que tá acontecendo Rapaz Rapaz É o seguinte Você só vai gravar Essa música Tá No disco do Chico Então É A gente pede Gentilmente Pra você usar o kit Que a gente montou Ontem Ficamos o dia inteiro Pra achar um som Eu falei É mesmo Que kit é esse bicho É um kit eletrônico Olha só A sinuca de beco Aí eu fui dar uma olhada Era uma Acai 1000 Um comando Os pés desrolam Daquele que machuca a mão Tô falando Tô falando de 89 Sim Você pode usar sua caixa Seus pratos Eu falei É mesmo Obrigado Que legal Tá bom Acabou a gravação Aí Acabou o take O Jean falou Carlinhos vem cá Só eu e ele na sala Quer tocar comigo Eu falei Jean Van Eu estava na casa Do Jerry Levin Eu sei que você Estava lá na casa Do Jerry Levin Eu gostaria Que você participasse Desse disso Mas Eu sabia que você Estava lá Porque houve mudanças Por aqui Eu falei Pois é Então Eu tô sabendo O batera Que tá na banda É meu amigo Então Eu vou perguntar de novo Quer tocar comigo O problema é meu Quer tocar comigo Márcia A produtora da época Carlinhos vai entrar pra banda Foi assim que eu entrei Quer dizer Na verdade Eu considero isso Foi um teste Entendeu Foi um audício Vou lá fazer um audício Com o Djavan Ainda bem que eu não sabia Que era ele Sim Mas outra situação Que é um paradoxo Bom por um lado E o foda por outro É o inesperado Inesperado foi no estúdio Eu falei Caralho e agora Depois da baile em Maceió Tô aqui no Rio Pra gravar com o cara Ele não tinha a mínima ideia Talvez alguém tenha falado Mas tocar de novo Nunca mais Sim Bom enfim Aí bicho Aconteceu o seguinte Isso foi em 89 Começou a temporada De fato em 90 Mas O 89 teve um aquecimento Que foi fora do Brasil Foi outra oportunidade De sair A segunda Primeiro com a Gal Depois com o Djavan Quer dizer Aí já tinha rolado o instrumental Já tinha feito Sivuca Fiquei três meses na Escandinava Em 87 Foi aí que eu fui Pra Nova York Pela primeira vez Sozinho Pra comprar uma batera Fiquei um mês Em Nova York Foram as últimas As únicas férias Que eu tive Mas voltei Com a Record De curso Que eu fui Fiquei uma semana Dentro da loja Lá na Mênis Porra Comprado Bom enfim Mas é Foi o início De sair do Brasil Ainda com o Djavan Aí Muitas viagens rolaram E o Djavan Tinha o seguinte Nesse período E Essa primeira etapa Durou De 89 A 2001 Nesse período Deve ter tido Pelo menos Cinco Discos E era uma Era assim Gravação do disco Levava A confecção do disco Pra ele Até hoje é assim Porque eu participei Do último Gravei três músicas Sem compromisso E um só Porque ele queria Chamar algumas pessoas Que já tinham tocado com ele Eu fui uma delas O período Leva mais ou menos Um ano Pra fazer o disco E a temporada Um ano e meio Entre uma temporada E outra Entre uma temporada E o disco próximo Tem espaço E aí eu comecei A tocar com o Betânia Fiz três temporadas Com o Quatro Com a Betânia Toquei com a Leila Pinheiro Toquei com o Caetano Veloso Durante um ano Que foi um negócio Maravilhoso também Foram só 40 shows Mas foi 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 prêmio O Caetano é uma figura E ele me proporcionou Um dos melhores momentos Que eu tive na vida Que foi tocar No Caring Hall Ó Bicho Quando eu entrei Naquela casa A garganta fechou E aí De qualquer maneira Eu ia perder as fotos Mas lá é proibido É proibido tirar foto Ou era Mas eu fiquei olhando Aquilo A gente entrou numa sala Que eles chamavam de camarim Aquilo era Aquilo era uma sala de recepção Não era um camarim Nas paredes Vendo Ela Fritz Era Porra The Low Armstrong Não sei quem E os bateras da época Art Blake Bud Rich Todo mundo Naquela parede Eu fiquei Porra Graças ao Bicho E daí Foram Foram Com o Djavan Foi aproximadamente Essa primeira etapa Durou Pelo menos Quase 11 anos E Voltei pra Maceió Em 2010 E E a vida seguiu Depois ainda voltei Numa outra etapa Com o Djavan Em 2012 E é isso Algumas pessoas Que eu não vou lembrar Mas Outras Que Que foram marcantes Não, mas que coisa maravilhosa Porque durante o percurso inteiro Assim Nada foi De fato Programado Ou olhado antes Ou muito Desenhado Assim, né Foi sempre uma coisa De De Tá na hora certa Mesmo É E aproveitar Da melhor forma Aquilo ali também Porque obviamente É você entregando O que você podia entregar ali E entregando O que era pra ser entregue Porque Por isso que o negócio Foi Andando também Então não é Exatamente Não é só Porque assim Não é olhar Também pra uma história Dessa E falar assim Nossa Você teve tanta sorte Não, obviamente Você tava ali tocando E entregando Teve uma questão De aproveitar as oportunidades E estar pronto Para as oportunidades E aproveitar muito bem Eu vou abrir um outro parênteses Já que a gente falou Do Do Steve Jones Em 92 Ou 93 Não lembro Pintou Esse Pintou Quatro gigs Pra fazer com o Chuck Berry Quem me salvou Foi ele Ele não sabe disso Até hoje Talvez O Steve Jordan É Porque É Eu fiquei na cabeleira Né Com aquela Quando eu soube Foi uma O convite veio De um baixista Que chama Bruce Henry Que é um americano Que mora no Rio Até hoje Ele é mais Mais carioca Do que eu Que fiquei lá 26 anos Ele Porra Você não diz que o cara É americano Morou um tempo na Inglaterra Mas é um puta músico Puta baixista E ele foi o contato Pra fazer com o Chuck Berry E aí É Ele 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 Selecionou lá Uns quatro CDs Pra gente ouvir Porque O O O Produtor Do Chuck Falou O Chuck Não tem set list Então ouve essas músicas Ele As músicas Ele decide na hora Ele chama na hora Que doido Aí fizemos um ensaio Pra tocar Algumas coisas E eu comecei a ouvir aquilo Era um negócio Diferentasso Pra mim Porque O negócio foi tão sério Aquela época Pra mim Assim como Músico Como Batera Porque teve jornalista Que ligou pra mim Pra saber Qual o critério Da produção Do show De me chamar Porque não chamava Um batera Que fosse especialista Em rock and roll Ou barone Ou alguém Ou alguém Mais familiarizado Eu fiquei sem resposta Eu falei É porque você grava Com muita gente Eu falei Não sei A melhor maneira De você saber isso É perguntar A eles Os produtores Paulinho Albuquerque E a Múnich Gallenberg Foram eles Que me chamaram Então Quando eu fui ouvir aquilo Eu falei Isso aqui tem um dever de casa Tinha E eu falei Com o Bruce Bruce Tem algum material De vídeo Do Do Não tinha Aquele O Youtube Na época Pra pesquisar Entendeu Sim Tem alguma coisa De vídeo Ele falou Tem Tem um Um vídeo Do Kitty Richard Com Com o Chuck Berry Com a produção De um batera Que você deve conhecer Ele falou pra mim O Steve Jordan Ele produziu Eu falei É mesmo Aí eu fui ver o vídeo Consegui o vídeo E o O O Steve Aborda esse assunto Hum Os bateras Que tocavam No rock Dos anos 50 Como o Chuck Berry Little Richard Esses caras da época Era um batera de jazz Blues E jazz Então Não era aquela Não era colcheia Sim Ele falou disso No workshop Que a gente mencionou Então Tem uma roubadinha ali Que nem o samba O samba Se você fizer uma Semicolcheia Dura Quadrada Não vai funcionar É Até funciona Dependendo do contexto Mas Se tiver o ombro É a mesma coisa Ou algo semelhante Eu fiquei ouvindo aquilo Fiquei vendo aquilo Durante um mês Sem saber O que o cara Ia fazer E como não tinha Set list E o Bruce Foi tirado Do gig Em cima do laço Faltando uma semana Alguém falou O baixista Tá vindo O Bruce Era o baixista E era o nosso contato Era a ponte Americano Falando com o americano Ia facilitar Nossa vida A pampa A banda Era o Fernando Moura Fernando Moura Eu e o baixista dele Primeiro encontro Hotel Nacional No Rio de Janeiro Eu me cagando de medo À frente do mito Do Ícone Do rock Da música Aí Sentou na primeira fila Não subiu no palco Falou pro cara Faz um groove aí Foram quatro gigs Aí Tocamos um pouquinho Outra Aí o cara O cara combinou Assim É O tom Vai ser na minha mão O baixista Aquele negócio Dos sinais Tonalidade Né E tem E o cara Deu as dicas Quando ele baixar Essa mão É não sei o que Quando ele fazer Um que Não sei o que Se ele levantar a mão Ele não sempre tinha Um sinal Pra fazer uma Jogar a dinâmica Lá pra baixo Ou para Sim Bom Ele subiu no palco Sentou No 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 Praticava da bateria E falou Amen You got the feeling Nunca mais falou comigo Que doenteiro Eu fiquei impressionado Com aquilo E rolou Rolou a parada toda Rolou Eu Sinceramente Lá no Lá na escola Do Giba O ano passado Tem um O tsunami É um cara Que trabalha Com imagem E som Lá Quando Quando o Giba Precisa Ele O Elinho Que é Batera E engenheiro Também Né Um dia Ele falou assim Pra mim Bala Lembra daquele show Com o Chuck Berry Eu falei Sim Sim bicho Porra Um momento Pesado Aquele ali Ele falou Pois é Eu gravei Mentira E você não sabia disso Não E eu tenho áudio E não ouvi até hoje Já tem mais de um ano Sério Fiquei meio traumatizado Com a pressão Que rolou Entendeu Eu falei Deve ter tocado uma merda O cara não falou comigo Mas Só falou no primeiro encontro E depois nunca mais Quando eu fizemos Um clube de remo O cara era O parâmetro é outro O mundo do cara é outro Ele tem uma bolha Né Sim Então ele queria dirigir No Rio de Janeiro Pediu pra Munique Alugar uma Mercedes E o baixista Era o motorista dele Também Né Veio com esse Com essa incumbência O baixista da banda Mas que era o motorista Também Mas ele queria Dirigir No clube de remo Ele não saiu do carro A gente fazendo Soundcheck Ele dentro do carro Meia volta Foi embora Que doideira Nem setlist Nem soundcheck Nenhum Bom Mas ao mesmo tempo Se você for pensar O que ele te disse Foi o que você mais Precisava Guardei esse prêmio Mas guardei esse prêmio Não pedi O que ele te falou É o que era Não pedi pra fazer um vídeo Com ele Uma selfie Fala 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 Pras pessoas Que você falou Pra mim Sim Eu guardo isso Tô falando aqui Porque porra Tô à vontade Nós vamos ter que escutar Essa fita aí Agora Claro Eu tenho áudio E não tive coragem De ouvir Aliás É comum Eu não gosto de ouvir O que eu toco Porque agora Eu tô tendo paciência E comecei a virar E comecei a virar a página Porra Que merda é essa Caramba Então você tá lidando Com isso agora É bom ou ruim Eu tenho que encarar Essa porra Até porque Eu tenho que Tenho que mostrar Pros caras Os caras me perguntam Eu não sei responder Então agora Eu tô ouvindo Um cara um dia Perguntou pra mim Bala Alguns já perguntaram Mas tem Músicas Por exemplo Músicas do O João Bosco Por exemplo O João Bosco Tem O primeiro disco Que eu gravei Dele Tem uma música Que os caras Perguntam Aquilo é Axé É Ijexá É não sei o que Eu não sei Eu não sei Quando o cara Pergunta Como é que é o Baião lá Em Maceió Não sei Eu não vivi Esse lado Folclore Não tive tempo Eu saí de Maceió Com 20 anos Eu No Recife Eu aprendi um pouquinho De frevo Mas o frevo Hoje eu toco E mando pro Pego o áudio E mando lá pro Augusto Tá aprovado E aí o cara Manda o áudio Ele tocando E porra E aí É um negócio interessante Porque Aí eu fui ouvir A música E depois fui ouvir De novo E depois fui ouvir De novo Eu tenho uma resposta Pra música A resposta Que eu tinha Há 20 anos Pra trás Houve o violão Do João A música Chamou Holofotes Por exemplo Aí tem uma levada De batera Que eu descobri Que a minha caixa Tá em cima Do violão Mas eu não Programei isso Nós não ensaiamos Aliás Essa gravação Última que eu fiz Essa semana Das únicas Que eu ensaiei Pra gravar Não tem ensaio Pra gravar O Jamão Nunca teve ensaio Pra gravar O Jamão O Jamão O Jamão O Jamão O Jamão O Jamão Tem aquela Tem uma particularidade Olha só O Jamão O meu histórico Tem um negócio Que eu tô É Ou você joga isso No livro Ou vai Pro psicanalista E vai pensando a respeito do que acontece O que você fez e continua fazendo E como é o processo disso O processo é sofrido No final Tem aquele Colocar a cabeça no travesseiro Falar, porra, eu consegui Mas não é conseguir tocar pra caralho Fiz algo, inventei a roda Não é nada disso É você vestir a música Esse é o meu propósito Então, caramba, quando eu descobri que aquela caixa está em cima do violão Pá, tá bom E o disco ao vivo do Djavan que tocou a música Como o Asa, a caixa também está em cima do violão Mas não pode ser agressivo Não posso cobrir o violão Mesmo que haja uma mixagem Eu tenho que tocar de acordo Aliás, é uma coisa que eu venho aprendendo há algum tempo E descobri que é das poucas coisas Que eu sei fazer Que é mixar a minha bateria Antes do microfone Então, hoje eu vejo os caras Olha só, eu sou de uma época Só tenho que fazer um parênteses atrás do outro Eu sou de uma época que a gente aprendia Fazendo Sim A minha escola Sempre foi ouvir o disco Meu Polivox que eu levava E pensando no Albino Eu tenho que fazer minha tela mental Eu quero tocar em Big Band Consegui Eu quero tocar Caramba, quando eu vi o show do Djavan em 81 O lançamento do Alumbramento Eu pensei Veio para a minha ex E falei para ela Será que um dia Vou fazer um show desse Pelo amor de Deus Comecei a pensar naquilo E as coisas vão acontecendo Então, de repente Tem várias, várias situações Que você se vê Caramba, como é que eu vou sair disso? Então Eu fico vendo os bateras Por exemplo Lá no meio da década de 90 Teve aquele Memorial Bud Ridge Que teve mais de um evento E vários bateras participaram Eu via aquilo E me transportava Sabe como for um teletransporte A mão pinga Até hoje Não mais com suor Mas até hoje Eu sinto aquele frio na barriga Se eu estivesse ali Eu vivo isso Entendeu? Por isso que eu acho que É um negócio meio chapante É um negócio de Um alucinógeno Sim Sabe? É uma coisa que eu costumo fazer Como é que é O domínio da adrenalina Desses caras Como é que mantém a calma Diante de uma situação De estresse total Sim Porque dá pra perceber Os caras que estão Mais ou menos à vontade Então você percebe É A calma do Steve Gued A calma do Bill Bruford Bill Bruford É isso Ali era o Steve Gued Tem uma clássica Que é o Steve Gued no meio Com o Vinicola Hilton Do lado E o Dave Weckle E eu tô falando Da gravação do estúdio Porque era uma sessão Cada sessão Era um batera De frente pra banda Que foi um outro evento Ok O evento ao vivo Ali tem uma coisa engraçada Que eu vi de comentários De Na revista Mother Drama Alguém falando Ou de que o Greg Bissanetti falando Que Antes daquele evento Que estão os três O Gued O Dave Weckle E o Vini O Bissanetti Deu um flagra No Steve Gued Quieto Pensando E Sem falar nada Ele passou perto E falou E aí Steve Aí eu tô pensando No time da música No tempo Porque ele A conduzia A contagem era dele Aí vem Um outro revival Um saxofonista Muito famoso Que chamava Acho que ele já partiu Frank Foster Que tocou com muita gente Com Chris Jones Frank Sinatra Ele comentando a respeito Isso não Bicho Eu comprava todos os VHs Tudo Nossa velho Eu herdei todos Tô com todos eles Inclusive A Free Note Era o meu lugar De comprar Eu comprava tudo O Frank Foster falando Cada música Tem o seu tempo Tem o seu time Se você sair desse time Você pode Acabar com a música Então Hoje Eu fico pensando Uma das coisas Que mais me chamou Atenção Ultimamente Foi Um projeto De um pianista Que chama Randy Waldman Que fez um Ele já fez mais de um O primeiro Foi Super heróis Não Primeiro foi Foi É Tema de desenho Desenho animado Que é muito legal Que o Vini tocando O tema dos Jetsons É muito famoso Então Aí pintou o segundo projeto Tem uma Que eu acho que foi o baixista Aquele Aquele Carlito Deupointer Que postou Uma filmagem De celular Não é uma Produção Vamos gravar Ele Ele colocou O celular É Ele Ao lado Desculpa Ao lado do Guedes E lá na outra ponta O Vini e o Os dois tocando juntos E o Guedes de costas Com aquela Puta parte enorme E eu fiquei observando A calma Do sujeito Aí Na postagem Tá assim Primeira passada Eles param no meio Mas É impressionante A precisão A sonoridade Mesmo sendo de celular Primeiro take Primeiro take Vai de cabo a rabo Já chegou valendo Sacou? Sim Então Eu tive chance Por exemplo Falando nesse aspecto Tocar de começo ao fim Quando eu comecei a gravar Não tinha produce Isso é uma coisa que me ajudou bastante Sim Concordo e compartilho Totalmente Principalmente durante a pandemia Alguns projetos O Giba também Além da escola Ele Ele Disponiu O estúdio dele Que é um estúdio Bom pra batera Porque já tá tudo lá Eu deixo o instrumento lá Por exemplo Já tem uma batera lá E aí É eu e o Elinho E a gente grava Só que o Elinho Mesmo sem A gente combinar nada Ele grava tudo Áudio e vídeo Então vem o projeto Calazan Vem o Baiano Que mora lá Em Los Angeles Vem não sei o que Não é uma demanda Sabe? Não é isso tudo Mas sempre tem uma coisinha Pra fazer Então Eu sei Que o áudio É mais fácil Mas o vídeo Não é tão simples De fazer Uma edição Então eu Continuo tentando Tocar de cabo a rabo Agora Só eu sei Só eu sei Que não é um negócio Que eu faço Absolutamente seguro Porque eu sou fodão Não Eu fico pensando A respeito Tentando Se Juntar A precisão Com a dinâmica Que a música pede Aquelas coisas todas Que todos nós Já sabemos Mas é Chegar no final Encarar os defeitos Porque nunca Fica uma perfeição O disco do João Bosco Eu gravei três Por exemplo Não teve Nenhuma edição De batera Não tinha Não faz sentido editar Quando você está gravando Porque é o seguinte No caso dele Até poderia Mas no caso dele Tinha vazamento Nós estávamos na mesma sala Ok Mesmo com as Com as tapadeiras A tapadeira Mesmo assim Só com detalhe O João Ele grava Ele grava valendo Voz e violão Nos três discos Nos três discos Foram assim Não tem aquele negócio De voz guia Sim É valendo Tudo valendo Então olha só A responsa De quem está tocando junto Caralho Você não pode Cansar O artista Que já está pronto Sim Nós não ensaiamos Para gravar Mas ele já veio pronto Ele tem letra Ele tem o violão dele Só o trabalho Escolher o lugar Que fique os dois De acordo com o que ele gosta Isso foi feito Não Chega mais para cá Chega mais para lá Para captar É Mas aí Vem aquele Caramba Eu tenho que tocar certinho Pelo amor de Deus Sim Porque para no meio O cantor tem que fazer tudo de novo também Sim Claro Então isso é uma escola Sim Que eu não tive preparação para isso Eu aprendi Tocando Então hoje Quando eu tenho Chance De fazer de cabo a rabo É Me incomoda mais a edição Do que o erro eventual Que eu vou ter aqui e ali Que não comprometa Se comprometer Eu vou ter que fazer de novo Óbvio Né E tudo bem Não é Sim Eu estou Nos projetos que eu faço no Giba Especialmente aí Eu estou sozinho Sim Então eu faço um take Às vezes Eu faço três Para mandar Para quem enviou a música Para escolher Sim Porque eu Às vezes eu fico perdido O Elinho é um cara quieto pra caramba É Eu só sou falador Quando é Para falar de música Né Mas é Ele está ali Elinho Fala aí Meu irmão Você é o meu produtor Você é o meu produtor Não bala Eu acho que está legal Está legal Caralho Aí você tem que ter A frieza de falar Para um sujeito desse Falar Ah eu acho que esse aí Está mais ou menos Faz outro Como é que você fala Como é que fala É Não mas é Bicho Resumo É aprendizado Vai continuar do mesmo jeito Eu estou fazendo 70 daqui a pouco E tem que botar a mão por cima E agradecer para o universo Eu não tenho religião Eu tenho um universo Então Ele já conspirou A pampa A meu favor Tem os Os entreveiros No meio do caminho Mas tudo superado Ou em fase De superação Agora O aprendizado continua Então quando pinta Uma Comigo acontece assim Olha Pintou esse frevo Para gravar Aí eu ouvi o frevo Ouvi um pedacinho do frevo Quando o cara O Thiago Mandou O Thiago O arranjador Mandou Mandou O áudio E a partitura Deu uma ouvidinha rápida E fiquei Deixando meio Para cima da hora Falei Bom Está mais ou menos Relax Faltando Uns três dias Para gravação Eu falei Bom Está na hora Do dever de casa Vamos ouvir esse negócio Sério Opa Espera aí Tem um negócio estranho aqui No dia seguinte Fui lá para o IPT E pedi para imprimir A parte que eu estou sem impressão Imprima Quando eu olho Eu falei Agora sim O frevo começa em três Passa para sete Para quatro Depois vira quatro E depois Vira baião Entendi Caramba Espera aí Está cheio de cachorro aqui Primeiro Vamos Vamos Para lição número um Do Augusto Silva Vamos sentar por aí Vamos Porra Mas é cento e quarenta Caramba Vamos ver se eu consigo Em cento e vinte Ok Fiz o meu dever de casa Lá no Giba Durante a segunda-feira E terça E pensando Só para resolver Essa semínima Ok Ok Agora vamos ver Com a parte Porra Como é que eu vou fazer Esse frevo em três E agora E os sete Eu não quero contar Eu não vou ter tempo De contar A cento e quarenta Contar tempo A cento e quarenta Não dá Então vamos estabelecer Alguma coisa Que Não deu outra Beijo Quando chegou na hora Da gravação Mudou tudo Porque Comigo acontece assim Eu Vou buscar As influências As referências Não funciona Preparar antes O que foi bom Foi para Aprender o caminho Da roça Sim Onde mudou Aqui eu tenho que sair Começa a voz Sai a batera Tá bom Tem que estabelecer Para não ficar contando Esse sete Que tinha Uns oito compassos Em sete por quatro Para não contar isso Aí Eu vou Tem a linha do baixo Propositalmente Eu escolhi a do baixo Porque ele mandou Partitura do saxofone E do baixo A minha referência é maior Mais perto É o baixo Claro Então Eu vou pela linha do baixo Eu não Leio as notas Mas eu leio a rítmica Então ali Estabeleci Tá bom O caminho da roça É por aqui Agora na hora de tocar Pum Quando está tudo plugado O som Opa Agora veio aquele som E a batera ficou interessante Porque o cara falou Quando eu cheguei lá Foi a primeira vez Como é que é o nome do estúdio É O Gus É o nome É o É o Batera Ele é Batera também O Gustavo É Ele falou Troquei as peles E ele trocou as peles Pôs pele fina De filme simples É De filme simples Eu falei Bicho É E nós fizemos O ensaio Pra gravar Nesse estúdio Eu falei Amanhã eu vou trazer Umas peles Mais um pouquinho Mas Que essas peles Eu uso pra resposta Bicho Mas quando eu fui ouvir Ele gravou o ensaio Fui ouvir Falei Porra Tá soando bem Mas eu tinha falado Das peles Levei umas peles Pra ele Falei Numa outra situação Põe essa daqui Que você vai ver Que vai O som vai ficar Um pouquinho mais contínuo Resultado Nem funcionou O dever de casa Com relação a música Nem o ensaio Porque o ensaio A gente ficou tocando O ensaio É engraçado isso A não ser que seja Um negócio É Que tenha Um Um certo propósito Por exemplo Uma banda Vai gravar um disco Uma banda Porra Nós temos que Estabelecer O A da música Tal primeiro Vai Depois o B Depois o C Não sei o que Aí o ensaio funciona Mas pra gravar Uma música Que É Que tá sujeito A mudanças Durante Porque É Como foi gravado Todo mundo junto Todo mundo tocando junto Aí tem uma hora Que Não vamos tirar Essa frase aqui Não vamos tirar Isso aqui Não a voz Pode ser aqui Tá escrito colcheia Mas tá Aí tem um uníssono Saxofone e voz Mas a voz Tá fazendo mais Que alterado Que tal se a gente Arruma Tá bom Pra isso funciona Agora na hora Que é pra valer Na hora pra valer Vambora Pum Sim Vamos usar pra dar certo Deu certo Eu reclamo disso Não Foi bom Tem uma preparação Antes Agora O dever de casa Funciona Sempre Mesmo que você Mude Na hora Entendeu Agora Como eu venho De uma época Que não tinha Essa preparação Eu sempre tô no lucro Quando tem Sabe Então se tem oportunidade De conhecer O que vai ser feito Por que não Então Sim Porra É isso Interessante isso Porque parece que Você tá Agora Depois de ter passado Todo esse turbilhão Porque a sua vida Inteira De tudo que você contou Era nos 45 Do segundo tempo Nada foi Nada deu tempo De nada Então a sua experiência E o que você construiu Com isso Foi com a ação Espontânea No momento Enquanto ele tava Acontecendo Mas o que é muito Interessante É que Você Que na verdade Que é um que Corroboram um pouco Com o que a gente Tava conversando antes Ali quando vocês chegaram Que é Que é na verdade Você tá começando A racionalizar O que aconteceu E que Não foi o viés Que você Que você usou Não foi por aí Que você foi Você foi por um lugar Da sua percepção Sua percepção musical Naquele momento Tanto que você tá falando Tudo isso De tipo Ter uma coisa com o violão Com o baixo Ou com o piano Ou com a linha de voz Você foi Você lidou com toda a música Que você gravou Ou tocou Musicalmente Naquele lugar Espontaneamente Respondendo a música Perfeitamente E é muito doido isso Porque Porque É E mais uma vez Corroboro com o que a gente Tava dizendo Não é bom Ruim Pior Melhor Não tem nada a ver com isso Tem a ver com Foi o viés O viés que você se encontrou ali Era o lugar que você Se achava E você E esse desafio Também te alimentava Pelo que eu tô vendo Tipo Todas essas Todas as situações Por mais que você tinha Essa coisa de talvez Não escutar de volta As músicas Que você achava É Mas mesmo assim Você tava realizando Uma parada ali Você tava Deitando no travesseiro A noite Falando Pô Que massa Rolou Funcionou E sempre funcionou E você Carrega Uma boa parte Da história Da bateria Brasileira Real É um fato É um fato Entende? Mas é muito interessante Pensar assim Porque a gente Tá olhando Por um viés Que a gente tá aqui Conversando E conversando sobre música Tentando Linkar um ponto Com o outro e tal Mas o viés Que você escolheu É muito livre É muito espontâneo É aquilo ali Que foi A parada E obviamente Funcionou Tipo assim Pra mim Sempre teve um choque Nesse sentido Porque o fato De ter vindo De outra geração Se cria uma necessidade De nomear as coisas Tipo assim Eu já Já cheguei na fase Que o disco O CD Na prateleira Tinha cada Categoria E os seus discos E tal E até pra entender Melhor né Sim E assim Eu tava A gente tava falando ali Desde pequeno Eu bati o telefone Fala cara Como é que é isso aqui E era sempre Uma resposta Artística Sim Nunca baterística E É Eu acho que Depois Da tecnologia Ter andado Um pouco mais E a gente ter Vídeo Sim Tipo ele vai Dar um workshop Em Teresina E uma semana Depois o que ele Falou lá Tá publicado Sabe Sim É Eu acho que Todo esse movimento Da tecnologia Foi Foi ajudando A isso se racionalizar Assim Sabe Sim Mas eu vejo Mas eu vejo Que é um processo Tanto que Já teve Situações De eu falar Cara Descobri que Essa música Que você falou Pra mim Que era 4x4 Não é 4x4 Tem um compasso Tipo assim Tem um frevo Instrumental Que o Djavan Que o Djavan Gravou Por exemplo Cara Eu nunca Nunca consegui Entender isso aqui Ele Cara Ouve a melodia Beleza Você ouvindo a melodia Dá certo Mas se você contar Não dá E aí Depois de um tempo Cara Isso foi Sei lá De 3x4 anos Pra cá Falei Cara No B Tem um compasso Em 5 Mas isso Não é racional É porque a melodia Ela foi Ela foi Se Ela se desenvolveu Daquele jeito Ele não pensou Ele não pensou Em compasso Ele pensou Numa linha melódica Dane-se Que compasso Aquilo tá Só que os músicos Tiveram que resolver isso De alguma forma E todos eles Seguiram esse caminho Artístico Sim Então assim Eu acho que É interessante Essa coisa Da referência E eu acho que O fato de ser Filho Dele Teve essa vantagem Que Sei lá Essas 2x3 horas Que a gente tá aqui Ouvindo essas histórias Eu cresci com essas histórias Nunca foi passado Um paradido Ok Nunca Senta aqui Eu tive uma aula De 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 Fórmula de compasso Uma vez Num papo assim Pô Deixa eu te mostrar Esse negócio Que é uma música De 16 Em 17 Por 16 Que eu acho que É Que delícia Billy Cobb Billy Cobb Cara Eu acho que Foi essa aula Que eu tive Mas Todas essas histórias Eu fui convivendo com ela E isso se criou Uma referência Sim E pra mim E pra mim É muito massa Que Ele Também Tem esse trabalho De racionalizar Mas eu acho que O fato Dessa Que eu tava falando Da tecnologia Ter andado As pessoas Terem acesso A essas histórias Claro Porque Se cria Uma referência Mais forte Ainda Que não é só O disco Que você ouve Claro É E Eu acho que Isso é muito Mais importante Do que Ele ter aquilo É Didaticamente Racionalmente Academicamente Resolvido Sim Até porque Sem querer te interromper Isso não tem que ser Dever dele É Total A pegada que ele deixou Ou todo o legado Que ele vem Deixando Pode ser Racionalizada Por outras pessoas Pra poderem Até Igual eu tava falando No começo Tipo assim O intuito da pessoa Assistir uma coisa dessa Ou ver uma entrevista Te Desconstruir Pra entender Como que é que você Foi chegando Aquilo ali Uma das coisas Seria meio que De certa forma Racionalizar um pouco A história Pra poder falar assim Nossa peraí O Carlos fez assim Fez assim Fez assim Não necessariamente Eu preciso ir Pelo viés totalmente assim Mas existe esse aqui Olha como que isso aqui Então Pra você Dar uma aula Você tem que Meio que verbalizar Aquilo ali Não dá pra você falar De seja o que for De uma forma Tão lúdica A ponto de que Começa a chegar Num lugar que não tem Nem entendimento Tipo assim Sente isso aqui comigo Não tem como Eu sentir isso com você Se você não me falar Qual que eu E aquela coisa Não tem como você voltar 20, 30 anos Pra trás Naquele momento E cara É uma coisa Absurda Mas o meu ponto É a referência Que vira Sabe Tipo assim Ter a história contada Como foi contada Sem Sem isso Sem ser uma coisa Ser completamente Uma coisa que os caras Chegaram ali Naquele momento E resolveram Aquela situação Sim Sabe assim É uma Eu acho importante Existir essa referência Com certeza Porque de didático De racional A gente já tem muito Com certeza Concordo Um milhão por cento E eu acho que O ideal Talvez Pensando até No como Que a gente Passaria isso Pra frente É a união Dessas duas coisas É o equilíbrio Disso Então O que eu quero dizer Com isso Não adianta a gente Abordar Esse disco Ou seja qual for Que você vai gravar De uma forma Totalmente racional Ou pensando Em cima de qual nota Ou da contagem Porque isso Vai ter um som É ruim ou bom Depende Depende da situação Que você está Dependendo do tipo De música Dependendo do que Você está falando Pode ser que Essa coisa mais rígida Faça sentido Ou o contrário Absoluto Que é tipo assim Não tem que pensar nisso Porque se A partir do momento Que sua cabeça Está fazendo essa conta Ela está saindo um pouco Da música também Total Então acho que é meio que Um pouco desse equilíbrio O entendimento Até o Suficientemente Você entende Suficientemente bem A ponto de estar Livre ali Pra agir musicalmente Naquela parada E entregar Musicalmente O que é preciso E também tem a ver Com Com o estilo Com certeza Cara tem música Que Os caras fazem Tipo Puta vamos gravar O ar Sim Aí grava o ar Sim Aí beleza Parou Agora vamos gravar o solo Sabe Tipo assim Porque faz parte Da construção Daquilo ali Mas Mas Assim Cara Aquilo que eu falei Tem 32 anos Que eu sou filho do cara Tem história Que eu já ouvi 20 vezes E toda vez É uma Toda vez mexe comigo Assim Porque É uma Você vê a história Acontecendo ali Que foda E E o jeito Que Que Ele Porque Você falou um negócio Pô Você se imaginar Naquela situação Cara Eu passei minha vida inteira Fazendo isso Tipo assim É Meu pai sabe Eu ia passar férias Na casa dele Bicho Cara História igualzinha Só que Mais na frente Eu pegava os discos Sei lá 90% Ele que Gravou E eu Fazia o show Eu fazia um repertório Tinha um set list O Djavan por exemplo O Djavan por exemplo Eu pegava os discos dele Escolhia as minhas preferidas E fazia Eu fazia um repertório do show Que eu achava legal E eu saia tocando Na batera do cara Sim Então assim Existe essa 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 coisa Cíclica Tipo assim Então ver que ele Pensa isso Fala Puta velho Comigo acontece igualzinho Sim Linka Linka uma coisa E aí Então E você Pro que você Faz Pra sua música Pra sua abordagem Esse Você já De certa forma Tá meio que nesse caminho Mais equilibrado É Sim Tipo assim Você foi Escutando isso aí Usando um pouco Das coisas que a gente tem Agora Que te possibilitam também Ir um pouquinho a frente Porque até a forma Que as pessoas Estão trabalhando Sim Hoje em dia Hoje é muito comum Por exemplo Cara É que eu tava contando Essa história Que eu fui tocar Cacalara e Basília Tipo assim Tem isso velho Tipo assim Tem a partitura Tem o áudio Vamos ensaiar E vamos Sabe Tipo assim Existe uma Inclusive a tecnologia Que a gente tem hoje Possibilita isso Você tipo Mas por exemplo Ontem eu passei Por uma situação Com o Cláudio Fui tocar com o Cláudio Zoli Tipo assim O cara Mandou o repertório E de todos os áudios Que tem registrados Do cara Não é nada daquilo Quando você vai tocar Com o cara Então tipo assim Existe Eu acho que ainda Existe as duas As duas Os dois viés Sim Sim Mas Mas cara É uma tendência Do tempo Que a gente vive Quanto mais equilibrado Isso for Sim Melhor E é tudo uma questão De ferramenta Com certeza Sacou Tipo assim A questão de você ler De você escrever Isso é uma ferramenta Que facilita o seu trabalho Sim Vai te impossibilitar De fazer aquele trabalho Não necessariamente Mas assim Né Você vai andar junto Com o tempo E tal Mas Mas é uma referência Muito massa Cara Bom Prazer enorme Eu acho que Eu acho que assim A gente pode Eventualmente Eu acho que a gente vai Ter que fazer uma parte 2 Pra entrar em outra Maravilha Porque aqui mano Porque cortou metade da história Ele resumiu metade da história Muito bom Muito obrigado Eu que agradeço Eu agradeço Isso aí Obrigado pelo convite Maravilha Muito massa Muito massa Muito massa Rapaz Porra Deu quanto a 0? 4 O que foiершível Mais que a gente vai Eu acho que a gente vai